O VSM trata de uma porção específica do ser humano, ou seja, o ser humano é uma coisa gigantesca, uma disposição de várias naturezas, digamos assim, nós temos naturezas baixas do nosso inconsciente, naturezas impulsivas, nós temos certas impulsivas não no sentido de instinto, porque isso não faz muito sentido falar do ser humano de instinto. O instinto do ser humano, por mais animales que ele pode ser, ainda ele vai estar muito distante de um animal. Só que há certas disposições que se aproximam dessa natureza antropológica, dessa coisa meio baixa, meio bicho, e aí o VSM se encaixa aqui. Agora, o ser humano não é só isso, obviamente que não é. Nós temos toda uma natureza de inteligência que vai muito superior a isso. E aqui que está o problema. Por que o VSM faz muito sentido nos dias de hoje? Porque a gente está diante de uma sociedade muito imatura. Se a gente estivesse diante de uma sociedade absolutamente madura, crescida, evoluída, dificilmente o VSM faria o sentido que ele faz hoje. Entende? Assim, de novo, não dá pra eu excluí-lo. Não é uma coisa que ele vai levantar uma bandeira e falar, ah, isso não existe. Eu acho que ele seria óbvio. Ele seria óbvio, na verdade. Eu não precisaria ensinar. Ele seria óbvio. Mas vamos supor, o VSM faz sentido pra alguém que está procurando uma mulher, está tentando se enquadrar, está vendo que ele vai se tornar marido, se ele vai namorar, se ele vai noivar. Faz muito sentido a gente pensando, porque eu estou incluído nessa sociedade. Não faz sentido pra mim. Pai de família, pai de cinco filhos, casado há dez anos, pra mim ele não faz sentido mais. Ou seja, eu já passei desse estágio de a compreensão do relacionamento humano estar baseado em valores baixos, entende? Porque o valor sexual de mercado é isso. A gente precisa entender e ter muita sinceridade quanto a isso. É uma compreensão baixa do ser humano, né? Instintiva, inconsciente. É por isso que eu estou falando. É claro que ela vai fazer sentido. Ela faz sentido porque eu estou tratando a parte inconsciente do ser humano. Eu não consigo... Ah, como é que eu vou te falar isso? Eu não consigo não ser assim. É isso que você falou sobre o VSM ser óbvio, né? O ser humano, ele não consegue não ser dessa maneira. A mulher não consegue não ser da maneira, dos valores que ela percebe dentro do VSM. O homem não consegue não perceber aqueles valores que ele percebe. Ele não consegue não ser. Se a gente conseguisse colocar o VSM como um estágio da vida do homem e da mulher, acho que a gente seria um pouco mais feliz, entre aspas, tá? Feliz no sentido de uma vida um pouco mais fácil, um pouco mais boa, né? Ele é um estágio, ele é uma passagem, né? Compreendê-lo e... Vou falar uma palavra difícil de... Mas é assim, é aceitá-lo. Porque, de novo, não tem como negar que essa... Claro, há algum entendimento errado. Tem muita coisa dentro da ciência do VSM... Essa palavra dói na cabeça, eu vou falar assim, ciência, mas enfim. Tem muita coisa dentro da questão do VSM que vai incomodar as pessoas e que algumas coisas ainda não estão muito bem esclarecidas. E é assim mesmo, sociologia, antropologia é assim. É uma questão de observação contínua da vida humana. Então, eu vou observando repetidamente e falando, bom, isso aqui funciona assim, isso aqui funciona assado. Ah, a mulher, ela olha pra isso. Ah, e não olha com isso aqui. Não, instintivamente, de novo, cuidado com essa palavra instintivamente, mas assim, ó, de forma impulsiva, sem raciocinar sobre o assunto inconscientemente, ela vai olhar praquilo mesmo. E ponto. Ah, eu não concordo. Não é uma questão de concordar, isso acontece o tempo todo. É mais ou menos aquele conflito que as pessoas falam assim, ah, eu não concordo com a sua opinião, mas eu não tô dando uma opinião, é só um fato. Exato. Exatamente, é um fato. O caráter é o arcabouço onde o neoinconsciente vai ficar armazenado. Mas, não entendi ainda. Já te viu quando a gente... Todo mundo passa por isso o tempo todo? Ah, eu tô lá fazendo alguma coisa, sei lá. Briguei com alguém que eu não devia. Falei mal de alguém que eu não devia falar. Olhei uma bunda na academia que eu não deveria olhar. Né? Sou um casado, comprometido. Cara, eu não podia ter feito isso. Mas que idiota, pra que eu tô fazendo isso? Ah, xinguei um cara no trânsito, queria uma briga. Não precisava ter feito. Sabe assim, é assim, fala, cara, eu não precisava ter feito isso. Peraí. Se você sabe o que não deveria ter feito e fez, o que que te levou a fazer isso? De onde é que partiu essa ação? Partiu do seu inconsciente, né? Aquilo tava guardado em algum lugar dentro de você. O problema é que em algum momento ele vai agir por impulso. O que que é a pessoa que age por impulso? Quanto mais imaturo eu sou, mais impulsível eu sou. É aquilo que eu falei. Essas são as disposições baixas do ser humano. Essas disposições do caráter. Uma pessoa que age movida sempre pelo caráter é uma pessoa imatura. A pessoa que é madura, ela age movida pela inteligência que tá na personalidade dela. Que é algo superior. É algo que eu construo depois que eu já sou adulto. Que eu entendi o mundo. Então, o que que é o problema? Ele tá lá com 30 anos de idade, é imaturo. Tem uma situação de tensão. O que 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 ele faz? Igualzinho o pai fazia. Pão o dedo na cara da esposa e começa a chorar. xingar. Depois ele se dá pra falar, caramba, de onde é que veio isso? Eu jurei pra ela que eu nunca faria o que o meu pai fazia com a minha mãe e eu fiz igualzinho. Porque veio do meu inconsciente. As disposições do VSM, todas elas são do meu inconsciente. São coisas que eu vou agir, eu vou pensar e agir conforme uma coisa que eu não entendo. Mas eu me inclino a isso. O Redfield fala muito, né? Sobre a questão da mulher olhar pro cara que tem mais dinheiro. É qualquer mulher. Hipergamia. A hipergamia feminina, exatamente. A mulher é hipergâmica. Ela tá sempre olhando pro lado, ela tá sempre procurando algo que seja melhor. Um homem que seja melhor, seja mais forte, seja mais rico, seja mais sábio, que seja mais produtivo, que seja mais famoso. Sempre procurando alguém que esteja acima. Vamos lá. Por que que isso vai acontecer? Mesmo que ela fale inconscientemente, ela fale assim, não, eu nunca faria isso. Tudo bem. A mulher madura, não é que ela não faz isso. Isso vem o pensamento na cabeça dela, só que a mulher madura inibe isso. Ela fala, não, não posso pensar isso. Eu sou apaixonada pelo meu marido, eu amo o meu marido, eu gosto da minha família, eu sou uma mãe de família, então eu não vou pensar isso. E ela rejeita aquele pensamento e pronto. Só que o pensamento vai vir porque vem do inconsciente. Ela vê um homem melhor, ela fala, opa, um homem melhor. Isso é natural, porque é próprio da antropologia feminina fazer isso. Ela precisa de alguém que a proteja, que a provenha. Ela precisa disso. Mas não é porque ela precisa que necessariamente ela vai te trocar. Exato, é isso que as pessoas precisam entender. Entendeu? Uma coisa, ela precisa disso. Aí ela, inconscientemente, esse pensamento vem na cabeça dela. Tuf. Exato. A mulher imatura, ela cede a isso. Por que? Ela não tem repertório pra falar, não, eu não preciso disso. Sabe, não, eu tenho meu namorado, eu tenho meu noivo, eu tenho meu marido. Eu vou tocar a vida, eu vou crescer na vida junto com ele. Entende? A mulher madura vai olhar pra essa situação e falar assim, não. Não, eu rejeito esse pensamento. Eu não quero isso. Você entendeu? Ah, tem um homem melhor. Tem, mas eu não quero esse homem melhor. Eu quero o meu e eu quero junto com ele construir algo. Isso é uma mulher madura. E a mesma coisa vale pro homem. Obviamente, a mesma coisa vale pro homem. Com certeza. Né? O cara tá lá, tá, não sei o que. Aí aparece uma novinha, toda bonitinha, toda feminina, toda do jeitinho que ele quer. Toda agradável. Ele olha e fala, nossa, é foda. É foda. Ele olha pra ela e fala assim, hum. Dói no inconsciente dele. O que o homem imaturo faz? Cede a isso. O que constitui um homem maduro? Não é falar que não vai vir esse pensamento. Vai vir o pensamento. O pensamento, ele é fruto do meu inconsciente. Se ele é fruto do meu inconsciente, ele é fruto de uma pulsão. Ou seja, eu não posso controlá-lo. Então, basicamente, se isso tá dentro da natureza humana, do ponto de vista antropológico, como eu tô falando, se isso é próprio do homem, vai aparecer. Então vai aparecer. Pra qualquer homem. Pra qualquer um. O que define um homem maduro não é se o pensamento vem ou não. É se o pensamento vai ser rejeitado ou não. Eu olho pra aquela menininha toda, não sei o que, querendo ter um ralo e rola comigo. Eu falo, minha filha, desculpa. Mas assim, eu sou um cara casado. Vou fazer 10 anos de casado. Eu sou pai de 5 filhos. Assim, não rola. Vai caçar a sua vida. Vai cuidar da sua vida. Vai crescer. Vai se tornar uma mulher madura. Você tá caçando um homem casado, você tá errada. Primeiro, deixa eu falar sobre essa questão que você colocou um ponto aqui, que é extremamente relevante. O caráter, ele é construído todo na infância. Imagina mais ou menos assim, ó. Eu sempre coloco como se fosse uma analogia, como se fosse uma semente plantada no solo. Imagina que a tua alma sendo plantada na matéria, digamos assim, né? E a gente cresce a partir do caule. O caule é o que a gente vai chamar mais tarde de caráter. Então, a primeira coisa que é formada é o caule. O ser humano, o caráter, a parte mais central do caráter é forjada até os 7 anos. E depois ela é robustecida até os 14. E depois, depois, digamos assim, a gente troca só a casca do tronco. Ou seja, o que muda no caráter é muito superficial. É o que a gente vai chamar de imaginário. É só o nosso imaginário. É só o povoamento do meu imaginário. Agora, o que que define de fato um ser humano? Vamos lá. Se eu pegar uma laranjeira. Você já viu um pé de laranjeira só o tronco? Se eu te mostrar, você vai falar, isso é uma laranjeira? Você vai falar, pô, não sei. Se tu ver galho e folha, você fala, acho que é uma laranjeira. Se tu ver uma laranja pendurada, você fala, com certeza é uma laranjeira. Porque nós somos definidos não pelo nosso caráter. O caráter é o tronco. A partir dos 7 anos, começam a aparecer galhos e folhas que a gente vai chamar de personalidade. É o que realmente forja um ser humano. O que eu tenho de único e de meu é só a minha personalidade. O caráter, ele dá uma imitada. Por isso que o VSM é um negócio sociológico. Ele se repete mesmo. Sabe? Agora, a personalidade não, ela é única. Só eu tenho. O que que o homem madura é um homem que tem uma personalidade bem formada. E no fundo, no fundo, o que que é o que eu preciso almejar? O fruto, é a virtude. As escrituras dizem assim, pelos frutos vos conhecereis. Então é a fruta, é a laranja pendurada. É por ela que eu vou saber quem que eu sou de fato. Agora tem um negócio interessante. Se eu sou exposto a ambientes ruins, eu vou alterar aquela parte superficial do meu caráter. O que que são ambientes ruins? Vai. Se eu sou exposto a tipos irrelevantes de música, coisa ruim que eu fico escutando, filme ruim que eu fico vendo, pornografia. O que que aquilo vai estar claro na minha cabeça? Vai te alimentar justamente na onde não presta. Exatamente. Vai alimentando o meu imaginário. E aquilo vai atraindo a atenção da minha vontade para o meu caráter cada vez mais de coisas que não prestam. De coisas que são irrelevantes e fracas para a minha vida. Então assim, isso enfraquece a vontade. Aliás, não é só isso. Todo e qualquer prazer risível, ou seja, todo e qualquer prazer frágil, ele vai enfraquecer a minha vontade. Ah, então eu não posso ter prazer nenhum. Não, não é isso. É necessário ter uma justa medida no prazer. Para qualquer um. Você estava vendo um vídeo teu que eu achei muito engraçado. Estou falando do negócio da parada do videogame. Alguma coisa assim. Ah, tem uns coaches que falam que, pô, se tu não tem um milhão na conta e joga videogame, tu é um moleque. Não entendo. Ela vê uma coisa calva, sabe assim? É uma realidade totalmente, sabe? É uma frase feita que não faz nenhum sentido em momento algum. É óbvio que eu vou precisar de uma temperança em tudo. Em tudo, se eu não aplico. E no final das contas, o que vai definir se uma pessoa é madura de verdade ou não? Se ela é relevante para a sociedade mesmo ou não? É uma virtude. É se o cara realmente tem uma virtude ou não. Ah, eu tenho um bom VSM. Beleza, mas assim. Você realmente é corajoso? Você realmente é leal? Você realmente é magnânimo? Você realmente é pontual? Você realmente é temperante? Justo? Prudente? Isso é outra coisa. A gente está no próximo nível. Vai bem além a coisa. Do ponto de vista biográfico, né? Existirão homens que farão essa opção e dentro dessa opção ele se torna absolutamente dependente da mulher e vice-versa. O casamento, ele só faz sentido. O casamento, de fato, ele só faz sentido a partir do momento que ambos decidem se tornarem independentes. Entende isso? Não é que eu sou dependente, mas eu decido me colocar nesta posição. Sabe? Porque, de novo, eu só sou o homem que eu sou porque eu sou o marido da minha esposa. Mas é porque eu precisava disso pra ser o homem que eu sou. Não, mas eu escolhi este caminho. Tô falando que a causa da traição foi esse. Pelo amor de Deus. É óbvio que não. Existe um arcabouço de coisas gigantesco pra que uma traição ocorra. Mas dentre os muitos fatores que a gente pode mapear, um dos fatores é o cara tá convivendo com uma mulher, eu as apelido carinhosamente de Carlões. Ou seja, ele tá casado com uma mulher que não precisa dele pra nada. Ela é tudo, ela é empoderada, tudo ela faz, tudo eu mando, tudo eu aconteço, tudo eu faço. Esse cara começa a falar, caramba, essa mulher não precisa de mim. De novo, é uma disposição baixa. Claro que um homem maduro, virtuoso, ele vai conseguir chegar pra ela e falar, amor, você tá errado, vamos conversar esse negócio direito, vamos ajustar essa relação. porque é do jeito que você tá. Mas o cara imaturo, ele vive aquilo, mano, dois anos, três anos e fala, cara, eu não consigo completar a minha mulher, ela não precisa de mim, sabe? Aí aparece uma que precise dele. Ah, uma bonitinha, não sei o que, toda feminina, toda ajustada, fala assim, você é um homem assim, você é um homem assado, não sei o que. E ela se mostra disposta a receber o cuidado. Ela se mostra disposta a receber essa proteção, ela se mostra disponível. É, bicho, vai ser porta de entrada, mas já era. Já era, infelizmente já era. Me desculpem a sinceridade, moças. Quando, como é que talvez a gente precisa olhar esse ajuste? É o que ela tá entregando. Vamos supor, nesse período ela não fez nada. Ela tava do mesmo jeito que ele, digamos assim. Ela o rejeitou, mas ela era tão encostada quanto. Tempos depois ela aparece e ela é encostada ainda ou busca. Peraí, vamos lá. Se ela resolveu a vida dela, ela lutou durante essa vida, tá lá tentando construir. Obviamente, às vezes ela não construiu tanto quanto ele, mas ela tá lá fazendo a parte dela, tá estudando, tá trabalhando, encontrou com ele e fala, cara, eu tava tocando a minha vida, você apareceu como homem de verdade, agora eu quero. Legal, isso me parece justo, sob certa medida. Agora, não, eu não fazia nada e eu o rejeitei. Continuei não fazendo nada e ele aparece na minha vida provedor, rico, cheio da grana. E agora eu falo, agora eu me encanto por ele. Vou ser sincero e me desculpem as seguidoras que vão escutar essa palavra, mas eu preciso que vocês tenham esse pensamento de vocês. Mas é um pensamento de Madame Bovary, é um pensamento de prostituta. E eu preciso ser honesto, é isso? Do ponto de vista psicológico, esse pensamento é um pensamento de prostituta. Entende? Porque, caramba, eu não entregava nada e neste momento eu continuo não entregando. Eu continuo não entregando. Eu continuo sem ter a perspectiva de crescimento da minha vida do ponto de vista pessoal. Porque antes, vai, o que eu entregava antes? Entregava, às vezes era bonita. E o cara? Nada, nem bonito era. E agora? Agora ele dá uma melhoradinha, mas trabalha, ganha dinheiro, não sei o que. E ela continua só bonita, na boa. Esse é um pensamento de prostituta. Namorei com a minha esposa, namoramos dois anos e pouco. Nesse período de dois anos que eu namorei com ela, ela estudava e trabalhava. E eu? Estudava. Ganhava pouco, ela ganhava mais do que eu. Chegou uma época que eu nem ganhava nada e ela ganhava, porque eu estava no meio da faculdade de medicina. A gente se casa, quem que é que mantinha a casa? Ela. Ela que era a principal provedora da casa. E eu? Eu estava à toa, encostado? Não, eu estava estudando pra caramba. Pra caramba, mesmo. Todo dia lá, firme, sabe? Ia pra faculdade, voltava, fazia estágio, tentava um bico, dava aula particular. Mas quem que provia ela? Você entende como é que a questão não é o resultado, mas é o que se entrega por trás. É o que está se construindo. É todo o resto, entende? Isso é um pensamento interessante que a gente tem que ter, sabe? Porque isso é uma crítica não à redpill como um todo, mas a alguns que levam isso pro lado errado. Minha esposa não trabalha fora de casa, entre muitas aspas aqui, né? Mas minha esposa, ela é especialista em educação infantil. Ela tem... São cinco filhos, né? Então, ela sabe criá-los muito bem. Ela sabe cuidar da casa muito bem. Assim, ela não cuida da casa. Ela sabe mesmo administrar uma casa. Ela sabe tudo sobre uma casa, sabe? Ela estuda sobre o assunto. Ela se formou sobre o assunto. Assim, ela destrinche um zilhão de coisas ao mesmo tempo. Ela administra a minha vida. A gente estava brincando com esse amigo que eu falei que eu passei a tarde com ele. Eu não sei as minhas senhas. A maior parte delas, eu não sei mesmo. A minha agenda que administra é tudo a minha esposa. E tem gente que olha pra essa situação e fala Ah, sua esposa, não sei o que. Ela encostra... Cara, na boa, você não entendeu. Você não entendeu o jogo, sabe? A minha esposa, ela é o... A administrar... Eu brinco com ela aqui. Tem gente que chega e pergunta assim O que você faz da vida, né? Fala, sou médico, não sei o que. E chega pra ele e pergunta O que você faz da vida? Ela fala, eu sou dona de mansão. Eu vou falar dona de casa, né? Ela fala, eu sou dona de mansão. Eu sou dona de mansão, pô. O movimento Red Pill, ele nasce de uma maneira justificada. Eu acho que ele realmente nasce de uma maneira justificada. Mas é necessário que nós tenhamos um absoluto cuidado com isso. Pra não virar o que o feminismo virou. Porque o feminismo quando ele nasce, quando ele tem a ideologia sufragista, Havia algum sentido ali de fato? De fato havia mesmo, sabe? Se a gente pega o início do feminismo, havia algumas coisas que faziam sentido. Obviamente várias outras delas que não. Mas havia algumas teses ali que eram muito honestas. Havia certas mulheres e bons homens, inclusive, envolvidos no traço que fazia sentido. O problema é que aquilo virou uma anarquia bizarra. E não parou mais? E não parou mais? Hoje em dia é uma coisa grotesca, é ridículo aquilo. Então a gente tem que tomar cuidado, de novo, com esses movimentos sociais. Toda vez que eu... Eu tenho um certo receio. Toda vez que a gente fala, tenta pegar o ser humano e colocá-lo numa caixa. Eu falo, tudo bem. Dá pra colocar? Até dá. Mas com a ressalva de que é um estágio. Entendeu? É uma fase. Eu consigo entender isso enquanto fase. Eu não posso ficar dentro dessa caixa. Tinha uma frase que eu falava muito, que era muito do VSM. Que é a moça falou, mas eu sou formada e não sei o que, que eu tenho tantos MBAs, que eu não sei o que, que eu tenho uma pós-graduação. Eu falei, filha, desculpa, mas o cara tá cagando pra isso. Sabe? Na boa, ele vai olhar pra ti e falar assim, e daí? Sabe? E daí? Ah, ele prefere a bonitinha, mas é óbvio que ele vai preferir a bonitinha. Ele vai começar de baixo e o primeiro sentido é o desejo. E o desejo, ele é pelo corpo da mulher. Ele não vai sentir desejo. Eu sou sápio sexual. Isso é uma besteira desgraçada. O estágio do amor, ele tem três disposições. Se o ser humano é inconsciente, vontade e consciência. Se ele é id, ego e superego. Se ele é corpo, alma e espírito. Então o amor também precisa cavalgar nesses três níveis. O primeiro nível do amor a gente chama de desejo. É a vontade de estar junto com o outro. E o desejo, ele é fruto do corpo, que é do inconsciente. Fruto do caráter. Ponto. Ou seja, é fruto daquilo que me é sensível. Então, não adianta. Ah, eu sou sápio sexual. Desejo um homem que... Cara, tu não vai dar pro Einstein. Não vai. Não esquece isso, é. Eu não vejo ninguém que é de fazer fila pra pegar o nerd da física da faculdade. Na boa, não vai. Não vai. Vai se atrair por aquilo que é sensível. E o que é sensível? Para o homem, é principalmente os valores reprodutivos. Para a mulher, é principalmente os valores de proteção. E prover e proteger. Ponto. É isso. Sabe? É isso. É o que é sensível. De onde é que vai vir o desejo? Vai vir disso. Né? Ah, eu vou me atrair por quê? Pela mulher que passa a ideia de que ela é fértil. E ponto. Eu lido demais com isso. Eu tenho um monte de gente que fala assim... Ah, eu casei com fulano, mas eu nunca tive desejo por ele. Eu falo assim, amiga dele. Porque o relacionamento marido e mulher, ele precisa começar no desejo. Ele precisa ser real. E eu preciso olhar pro cara e dar vontade de comer ela, dar vontade de dar pra ele. Isso. Precisa ser assim. Senão não começa o relacionamento. Senão chama a amizade. A gente tem uma seguinte questão. Normalmente o cara... O homem, ele transa com a mulher que ele não gosta. Tanto assim. Sim. Tipo, ele não precisa amar essa mulher pra transar com ela. Sim. E da mesma forma, a mulher pode casar com um cara sem gostar dele. Pode. Isso acontece? Acontece. Isso é um fato. Isso é um fato. Isso é um fato. Então, é o famoso prêmio de consolação. É, exato. Isso é um fato. Porque, de novo, essa disposição antropológica, ela pode ganhar dimensões absurdas quando eu não amadureço. Quais são as dimensões absurdas? Pro homem, é fazer sexo com qualquer mulher por qualquer coisa. Você fala, mas ela é banguela. Você fala, mas... Sabe assim, é... Terça-feira, duas horas da madrugada... Eu falei, eu não tava fazendo nada. Caramba, bicho. Ou seja, ele pegou aquela disposição que é o que o homem tem de mais baixo, reproduzir. Ele vai pegar qualquer uma mesmo. E ele consegue fazer... O homem imaturo, ele consegue fazer isso com uma facilidade tremenda. Da mesma forma como a mulher imatura que ela não entendeu, ela vai casar com um cara que ela não gosta mesmo. Fala, mas ele te trai, mas ele é um sem noção, mas isso e não sei o que, ele nunca te respeitou, não sei o que. Paga as contas lá de casa, tá tudo certo, eu me viro. Fala, filha, tem um trem errado, você não gosta dele, você nunca foi apaixonada por ele, ele é feio, sabe assim? Você nunca amou de verdade, você nunca teve desejo real por ele, e ela fala, é, mas... Mas você acha também que... Vamos supor, que... Isso é o exemplo que a gente dá muitas vezes. A mulher, ela tem um relógio biológico. Então, pra isso, ela precisa engravidar até um determinado momento. E pra engravidar, normalmente, ela quer ter, logo depois da gestação, um momento ali que ela precisa de segurança maior, pra não ficar, sei lá, angustiada com a vida. Sim. Com as incertezas e etc. Então, ela pode procurar o cara que, normalmente, ele entrega mais o papel de provedor e de pai de família. Vai ajudar a educar e tal. Sim. Não necessariamente ela tem atração pra esse cara. E aí, ela joga, muitas vezes, ela engole seco e finge que não tá vendo essa parada da atração, eu vou casar com esse cara mesmo e foda-se, porque eu quero ter um filho, eu quero ter uma família e eu não tenho tempo, mas... Isso acontece também. E, assim, de novo, por que que isso acontece? Você colocou uma questão do relógio biológico. Porque as pessoas, hoje, estão pensando em se casar cada vez mais tarde. Porque olham o casamento como algo cada vez mais mecânico na vida. E não deveria ser assim. O casamento, ele é o centro biográfico da vida do ser humano, né? Para aquele que escolhe casar, obviamente. Tô falando que é obrigatório isso. Mas, para aquele que escolheu casar, faz parte da biografia dele. A história dele vai ser contada toda ao redor do casamento dele. Eu não vou chegar ao final da minha vida e não vou começar... Você me perguntou o que você faz da vida, né? Eu ainda comecei errado. Eu não costumo falar assim. Ah, eu sou médico. A gente falou do doutor. Aí eu acabei falando. Mas já me falaram assim. Não, eu sou casado com a Thaís. Sou pai de cinco filhos. Sou médico. Sou terapeuta. Porque a minha vida, ela começa a partir do desenho de que eu sou homem casado. Essa questão de empurrar o casamento cada vez para mais tarde está sendo... Está judiando com as mulheres. Porque, como você falou, a mulher... E aí, quando você pega o VSM... O VSM dela vai bater nas alturas aos 20 anos de idade. E ela está casando aos 30. Então, ela está casando assim, meio por conveniência. É o que sobrou. É o que está dando. Aos 30, 32, 35... Ela já está desesperada. Então, ela vai acabar casando sem criar aquele relacionamento da base. Que é, primeiro, eu desejo. Perfeito. Se eu desejo, eu me aproximo da pessoa, cuido dela. Começo a servir e cuidar dessa pessoa. Então, eu me apaixono por ela. E aí, eu começo a amá-la. É um amor ainda pequeno. Um amor de namorado. Eu falo pequeno porque é um amor medíocre ainda. Entenda. O Suassuna, ele fala uma coisa assim. Se eu chamo o Chimbinha. Sabe o Chimbinha? Ele fala, se eu chamo o Chimbinha de gênios, me sobra o que para Beethoven? Sacanagem. Então, assim, sobre essa perspectiva. Se eu chamo esse amor de namorado, de pegar na mão, de dar beijo. Se eu chamo isso de amor de fato, sobra o que para aquele casal com 50, 60 anos de casado? Que um olha no olho do outro, ela dá aquela olhadinha assim, ele fala assim, ele olha para ela e ela fala assim, você quer com açúcar ou sem açúcar? Você fala, caramba. Há uma intimidade absurda desses dois, né? 60 anos juntos. Você chama isso de quem, então? Então, calma. Existe esse amor que ele é construído a partir do ato de cuidado do outro. Então, eu desejo e por desejar eu cuido do outro. É o desejo que facilita a nossa vida de cuidar de alguém, de servir alguém, de se doar por alguém. Porque eu desejo aquela pessoa. É assim e sempre será. Agora, essa mulher, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que servir sem a disposição do desejo. Isso é muito mais difícil. Não é que é impossível. Até dá para amar sem desejar. Até dá. Só que ela vai ter que ter um esforço de maturidade muito maior. Normalmente, é capaz de não ter sexo em um casamento e por isso vai desenrolar lá na frente numa traição? A mulher começa a trair o cara? Porque o cara não faz sexo? Não, porque ela não sente desejo pelo cara. Então, ela pode até casar com ele, ficar com ele e trair ele, eu estou querendo dizer. Não, então. Com certeza. Vai acontecer. De novo. Pode acontecer. Não era para acontecer. Não era para acontecer, mas assim. Ela casa com o cara, não tem desejo pelo cara. Já casou errado. Aí, ela não tem maturidade para lidar com essa questão a partir de agora. Ou seja, ela não é uma mulher madura que fala, eu não o desejo, mas eu vou cuidar dele tanto que eu aprendo a amá-lo. Porque assim, o amor vai se desenvolver a partir do quanto eu cuido de alguém. Tinha um amigo meu que ele fala assim, ah, eu amo tanto a minha esposa que eu mando flores toda semana. Eu falei, não, ao contrário. É por mandar flores toda semana que você acaba amando ela. É assim, quanto mais eu cuido de alguém, mais eu amo essa pessoa. Isso é um fato. E de novo, é esse amor baixo ainda. O amor elevado é uma decisão concreta da salvação do outro. Isso é outra coisa. Aí é o casamento, de fato. Mas agora, vamos lá. Essa mulher, ela casou sem desejo. E ela não é madura. É isso que eu estou falando. Vamos voltar para a parte baixa. Essa mulher não amadureceu. Ela não cresceu. E aí, ela não sabe lidar com essa ausência de desejo. E aí, ela não vai conseguir ter uma relação eficiente com o marido dela. É óbvio que ela vai trair. É óbvio. Mas é muitíssimo óbvio que ela vai trair. Qual que é a sua opinião sobre uma coisa também que é muito pautada na Redpill? A gente usa esse termo porque ele serve para ser didático como referência. A questão do Alpha e Beta. O que a gente vai explicar, a gente vai normalmente relacionar a história do Alpha com essa história do desejo. Que eu sempre chamei de auto-interesse, auto-atração. E hoje em dia, é mais comum de a gente chamar de atração genuína. E por outro lado, a tal da atração negociada é esse exemplo que a mulher casa com o cara sem... A tal da atração genuína. De fato, isso existe e como que você interpreta essa história do Alpha e Beta dentro dessa dinâmica hipergâmica da mulher bilateral? Em procurar no homem qualidades de Beta, de provisão, de proteção, que não está relacionado com nada sexual e desejo. E ao mesmo tempo, procurar em outro homem essas qualidades de sexo extravagante, alta atração, auto-interesse. Mas muitas vezes, sem levar em consideração se ele tem capacidade de ser provedor e pai de família. Se, de novo, eu vou ter que sempre voltar nesse ponto. Eu vou enfatizar isso muitas vezes. Se a mulher for uma mulher imatura, que ela não foi educada para constituir valores e virtudes na infância dela, ter um caráter mal formado, ela tem um inconsciente desconstruído, ela vai se agradar pelo aquilo que tem de baixo. E o que tem de baixo? É o Alpha mesmo. Ela vai olhar para o cara e vai querer o cara porque o cara transmite essa energia maior, não sei o quê. Ela vai querer mesmo. E ponto. Ela vai se agradar por isso. O que muda o pensamento dela, o que ajusta essa medida, é sempre a construção ou de um caráter bem formado, que esse seria o ideal. Nós criarmos os nossos filhos com caráter ajustado, dar uma boa educação, e acontece muito pouco. Diga-se de passagem. Eu costumo dizer assim, nós somos a geração que assistia domingo à tarde banheira do Gugu. Isso é uma merda. Entendeu? Isso é uma merda. Você está muito errado. A Gretchen e a Mária Alexandra. É, exato. É, exato. Exatamente. Essa musiquinha está no imaginário de todo mundo. Isso é um sinal claro de que o nosso caráter deu errado. A gente tem um... Todos nós aqui, muito provavelmente, somos mau caráter. Só que, de novo, nós não somos definidos pelo nosso caráter. Em certa medida, nós somos mesmo. Só que nós não somos definidos por esse caráter. Nós somos definidos por essa personalidade. Ou seja, se essa mulher não teve um bom caráter, ela ainda tem a oportunidade de, ciente da má formação que ela teve, ela se esforça a desenvolver boas virtudes, se esforça a se tornar uma mulher madura, se esforça a se tornar uma mulher disposta, né? Aí, sim, ela vai conseguir olhar. Seja um homem alto, seja um homem beta, ela vai conseguir olhar com um olhar muito mais maduro pra esse cara. Falar, cara, eu sinto desejo aqui, né? Talvez não seja muito ajustado. Ela sabe olhar pro cara alfa, mas que é um canalha desgraçado e fala, cara, não vou me aproximar desse cara. Feminismo, a gente diz muitas vezes que ele é a emancipação dos betas. Que as mulheres, elas buscam justamente a independência, tá? Claro que essas coisas, assim, não são preto no branco, né? É mais uma analogia, mais uma vez. Então, elas buscam se emancipar quando tem no trabalho e tudo mais, pra que elas possam se preocupar mais com o lado do tal da atração genuína, de interesse, escolher esses caras que realmente elas querem e não o que elas precisam. Porque, na minha interpretação, no passado, o que havia muitas vezes, por conta da mulher depender financeiramente do homem, ela talvez, muitas vezes, tinha que se sujeitar a se relacionar com o cara, mesmo quando ela não estava na idade de hipofania, dos 30 e assim por diante, que ela tá com a janela apertada, né? Se relacionar com esse cara por causa da grana, porque ela pensa, porra, eu não tenho muita atração por esse cara aqui, genuína, não vejo ele como alfa, digamos assim. Mas, por outro lado, ele tem condições de ser um bom pai e eu dependo disso. Então, ela tinha que muitas vezes sacrificar o desejo genuíno e assim por diante pra ficar com o cara que tinha dinheiro. Vou te falar, teve uma coisa só na história que corrigiu isso de fato. E assim, podem polemizar o tanto que quiser, podem criticar, podem espernear. Teve uma coisa que corrigiu isso de fato, que realmente se dispôs a corrigir isso e quando as pessoas entendem isso de fato, isso é corrigido, honestamente. É uma coisa chamada cristianismo. Foi a única coisa que corrigiu isso. A única coisa. Do resto, assim, houveram N tentativas de fazer esse ajuste, sabe? De fato, peraí, tá sendo honesto ou não tá sendo honesto? Tem mais interesse ou isso é real ou não? Sabe, como é que essa construção tá sendo feita? Desejo de verdade ou é um desejo, né, interesseiro de outras coisas? Na boa, isso sempre vai acontecer e é dificílimo de ser ajustado. A única coisa, e eu não tô falando qualquer cristianismo, tô falando um cristianismo bem praticado. É um cristianismo que almeja as quatro virtudes fundamentais do ser humano, que é que o estoicismo já almejava, né, coragem, prudência, temperança e justiça, e a disposição concreta de fé, esperança e amor. Se a gente conseguir juntar essas duas naturezas, ou seja, eu construo um ser humano baixo, bem formado, né, fé e esperança, perdão, temperança, justiça, coragem e prudência, forjam um ser humano, a parte baixa do ser humano ajustada, ou seja, o meu caráter fica bem ajustado por conta disso, dessas virtudes fundamentais, e eu construo uma disposição alta, uma vontade elevada de ser algo mais e de oferecer algo mais ao outro. E aí eu preciso de fé, esperança e amor. Bom, se eu conseguir juntar essas duas coisas, eu consigo corrigir essas disposições baixas, todas elas, eu consigo realmente resolver o problema. De novo, não pode ser preto no branco, é óbvio que se a gente tá tratando de uma exposição antropológica, o homem que tá sendo mandado sempre, ele tá se colocando numa posição de fraqueza, insegurança e de não posse de si mesmo. O que ele vai começar a entender? Eu não consigo cuidar desse ambiente, eu não consigo ser o senhor dessa casa, eu não consigo me encontrar de fato enquanto homem aqui. Ele vai começar a caçar outros lugares que ele possa se encontrar enquanto homem. E isso vai acontecer de novo. Do ponto de vista antropológico, óbvio, eu tô falando, cara, é difícil que as pessoas entendam isso. Eu vou insistir muito nisso, porque se isso conseguir entrar, se eu conseguir fazer isso entrar na cabeça das pessoas, a gente vence o jogo. Ah, VSM existe? Existe. A arquitetação que a Redpill tenta trazer faz sentido? Faz sentido sobre vários aspectos. O que eu preciso que vocês entendam é que isso não pode ser sempre. Isso é um estágio, isso é uma fase, esse é um momento em que você vai passar por isso. Por exemplo, ah, eu não vou ficar falando sim pra minha mulher o tempo todo. Isso não existe. Falar sim o tempo todo pra sua mulher, senão que você não tem maturidade nenhuma pra ser um homem, você não tem capacidade de diálogo com a sua esposa, por exemplo. Entendeu? Então assim, agora, isso eu tô falando de um casamento. Num casamento você vai sentar e vai dialogar. Ora você vai tá certo, ora você vai tá errado. Enquanto um homem e uma mulher maduros, vocês vão chegar a conclusões frequentemente. Agora, se a gente volta lá atrás, eu tô falando de um relacionamento que tá começando, né? Tô começando a namorar com a menina. Tô começando a ajustar as coisas com essa menina. Se tudo que ela fala e pra tentar parecer bonzinho eu falo sim pra tudo, pra tentar agradar ela, é obviamente que eu sou um cara inseguro. Obviamente que eu não sei o que eu quero da minha vida. Você entende o que eu tô falando? Eu com a minha esposa, eu tinha seis meses de casa, seis meses de casa, tinha seis meses namorando com ela, eu falei pra ela, a gente vai se casar. Mas como que vai ser isso? Não interessa como é que vai ser isso, a gente vai se casar. E pronto, acabou. Porque é isso que eu quero pra minha vida. Eu já tinha isso bem concluído. O meu plano, quando eu comecei a namorar com ela, tava pronto. Você entendeu? Então não faz sentido eu ficar tergiversando, falando sim e não pras coisas. De novo, é tudo no final das contas sobre um homem ou mulher maduros. Quando eu olho pro que seria o ideal, ah, mas será que é justo que a mulher saia sozinha com as amigas pra balada? Cara, na boa, isso nunca sequer passou pela minha cabeça ou da minha esposa. Isso sequer deveria ser uma possibilidade. Você entende? Assim, cara, vocês estão querendo que a gente explique que a água é molhada, que o céu é azul, que a grama é verde? Como assim é justo que saia sozinha? Óbvio que não. É, noite das amigas o nome. Porra, óbvio que não. Tá maluco? Óbvio que não. Ah, mas sua esposa nunca sai sozinha? Sai sozinha com as amigas dela, casadas todas elas, todas mães de muitos filhos, e saem pra falar das suas famílias. Não saem pra balada, saem pra um jantar adequado, todas muito bem vestidas, e é isso que elas vão fazer? Porque é isso que senhoras de respeito fazem, caramba. Sabe assim? Porra, sabe? É umas questões muito óbvias. Mas deixa eu falar uma coisa. Olha que negócio interessante. Faz sentido essa imposição quando há uma consciência de uma verdade. Porque uma coisa é o cara chegar e falar assim, amor, deixa eu explicar uma coisa. Você quer ter uma família, não quer? Quer. Então você tem que aceitar que eu trabalho muito. Essa conversa aconteceu entre eu e a minha esposa. Eu dava plantões, eu trabalhei com o TEI muitos anos, antes de ser psiquiatra. Então eu dava, sei lá, quatro plantões noturnos por semana, então quatro noites por semana, eu passava fora de casa, durante muitos anos da minha vida. E a minha esposa nunca falou nada. Ela sempre entendeu que era necessário naquela fase. Certo? Lá no começo eu falei assim, amor, vou ter que trabalhar muito agora, porque senão a gente nunca vai crescer. Ela falou, ok. Beleza, tá tudo certo. Pronto. Ponto final. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é o cara chegar e falar assim, você vai ter que aceitar o, sei lá, o happy hour com os amigos toda sexta-feira pra chegar meia-noite em casa. Ah, tá sendo filho da puta. Aí também não, sabe? De vez em quando as pessoas vêm no Instagram pra mim com as perguntas assim, que não fazem o menor sentido. O menor sentido. Ai, mas não sei o que. Como é que funciona então a divisão do dinheiro? Como assim que divisão do dinheiro? Vocês são malucos. Vocês são doidos. Sabe assim? Divisão de dinheiro. Cara, na boa, eu partilho tudo. Toda, assim, eu partilho os filhos, eu partilho os planos, eu partilho o futuro. Eu partilho as secreções corporais com a minha esposa todos os dias. Tá de sacanagem que eu não vou partilhar o dinheiro que a gente ganha? Cara, você entende o que eu tô falando? Assim, são questões que não deveriam existir. Existem por quê? Porque nós resolvemos relativizar tudo. Mas conta aí pra gente, a mulherada chega lá no consultório, lá no... Ô, doutor, eu tô insatisfeito com o meu marido, ele ganha muito pouco, ele não ganha dinheiro. O tempo todo, o tempo todo. Aí, é que é a questão, você falou um detalhe que eu achei interessante. A Red Pill, como vários outros movimentos, tem um monte de movimentos sobre o desenvolvimento feminino, tem uma galera falando sobre feminilidade hoje, da mulher se desenvolver do ponto de vista feminino, que também é interessante. Mas assim, na boa, preciso ser sincero. No fundo, nenhum desses movimentos pode ter finalidade em si mesmo, porque ele vai instituir uma fase só da vida da pessoa. É uma primeira disposição, é aquilo que eu falei. Dentro da evolução dela, é a primeira parte, é o começo dali. É o que você falou, é diferente. Agora, pra se desenvolver... Pode ser algo contínuo. Não, não, não. No final, a única coisa capaz de fazer o ser humano chegar até o capítulo final é o cristianismo. O que eu achei engraçado? Você falou assim, ah, o que a mulher precisa ter? Ah, primeiramente, ela seria louvável que ela não tivesse filhos, né? Beleza. Existe uma virtude que ajusta isso desde sempre e deveria ser praticada desde a chamada castidade. Pronto. Ah, ela deveria cuidar do corpo, né? O cara também deveria cuidar do corpo. Isso é cultivar um certo shape e ir na academia, não sei o que. Beleza, tem uma virtude que ajusta isso e chama temperança. Ah, eu deveria ser mais feminino, não sei o que. Beleza, existe uma virtude que ajusta isso e chamada prudência. Tem uma virtude chamada ordem, que é priorizar, que primeiro Deus, depois meu marido, depois meus filhos, primeiro Deus, depois minha esposa, depois meus filhos. Então, assim, pra tudo há um ajuste de virtudes. Só que como as pessoas começaram a tratar a religião como um trem chato, ai, não, é religião, vamos falar de outra coisa, tá bom. Então a gente precisa achar uma outra forma de ensinar coisas que são muito óbvias. A gente precisa voltar a falar que a grama é verde, que o céu é azul, que a água é molhada. E aí, neste sentido, nascem movimentos como o Red Pill. A Red Pill é a declaração de uma realidade óbvia. O movimento relativista, eu tô falando assim, como um todo. Tô falando a natureza do homem como um todo. A partir do momento que o iluminismo declara que não existe uma única verdade, existem muitas verdades, e a coisa vai só, né, ladeira abaixo, a gente, a sociedade, ela se tornou uma grande Blue Pill, pegando o termo ali, né? A Blue Pill seria a ideia da Matrix, não é isso? Que assim, é uma fantasia. A sociedade virou uma grande fantasia. Ah, eu penso que eu posso ser, eu sou. Não, cara, na boa, você não, sabe assim, só porque você se diz ser algo, ou você diz que certa coisa aconteceu ou deixou de acontecer, isso não te faz, isso não altera a realidade, a realidade é um fato concreto. Ponto. Pode, pode a partir do momento em que isso vai marcar o inconsciente dela, ou seja, vai marcar o imaginário dela. Se marca o imaginário dela, ela vai colocar aquilo como padrão de alguma maneira, né? E se ela é guiada só por isso, se ela não tem uma atitude madura, se ela não tem uma personalidade formada, se ela não é uma mulher que busca virtude, se ela é uma mulher que realmente busca ser um ser humano de fato, sabe? Um ser humano realmente disposto a ser bom neste mundo, ela vai ficar marcada por isso e vai pautar a vida dela por isso. E ela vai se afundar, ela vai se afundar. Assim, aquela mulher do Sex Life no meu consultório, em duas consultas você ordena ela. Em duas consultas você consegue botar um pouco de maturidade na cabeça dela e fazer, cara, na boa, você tá parecendo bicho, você tá agindo enquanto um animalzinho. Isso. Você entendeu? E assim, não dá pra ser um animalzinho. Você não foi criada pra ser um animalzinho, foi criada pra ser um ser humano. Você entende? Então assim, com duas consultas você consegue ordenar o imaginário dela, você consegue ajustar esse imaginário e guiá-la pra fazer o que é certo. Que é o que todo ser humano deveria fazer, né? A gente não pode fazer o certo por impulso, a gente tem que fazer o certo por decisão. Essa que é a ideia da personalidade, é com o impulso ruim ou não, com o caráter mal formado ou não, eu decido fazer aquilo que é certo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é bom de fato, sabe? Então assim, isso pode acontecer, de novo, isso vai acontecer numa personalidade imatura. Eu tive um caso, meio icônico assim, de uma moça, que ela se casou com um rapaz, um homem, um cara excelente assim, mas ela não tinha esse desejo por ele assim, mas por quê? Porque o imaginário dela tava desajustado, né? Ou seja, ela desejava aquilo que não era desejável, isso é próprio da mulher imatura, ela tá desejando, o vínculo sexual somente, ela não deseja todo o resto, entende? Então assim, é o típico da mulher imatura. E aí o que aconteceu? Ela começou, ela teve, traiu ele, né? Com um rapaz, com o ex dela e tudo mais, e me procurou nessa circunstância. Falou, ah doutor, já traí o meu ex, sei lá, tô há seis meses com o meu ex e com o meu marido, eu não quero mais isso. Pelo menos ela se deu um estalo na consciência dela, ela falou, eu tô vendo que eu tô fazendo cagada da minha vida. É, morou seis meses pra dar o estalo? Não, 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 mas às vezes demora muito mais, né? E aí assim, ela chegou e falou, caramba, eu tô fazendo merda na minha vida, sabe? Meu marido é um cara bom, só que eu não consigo sentir desejo por ele. Beleza, né? Duas consultas, foi isso, duas consultas, você ordena o imaginário dela, hoje, hoje, inclusive ela teve neném, agora deve ter alguns, deve ter umas duas semanas. É do marido? É do marido, é do marido. Não, hoje ela se tornou uma mulher absolutamente ordenada. Sim, ela foi de um bicho, sabe? De uma mulher que se comportava como um bicho mesmo, né? Eu me lembro que ela falou assim, que foi um dia que ela, na primeira consulta nossa, eu terminei a consulta falando assim, você precisa se decidir a parar de agir como uma prostituta. Eu parto do pressuposto que a terapia, ela tem que ser um ordenamento biográfico. O que quer dizer isso? Quer dizer que se a mulher chega pra mim, o cara, vamos supor, dentro dessa situação em concreto, o cara chega pra mim e fala assim, Jorge, minha mulher saiu de casa. Eu desconfio que ela tá com outro cara, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas é minha esposa, eu quero honrar esse casamento, né? Eu não vou falar pra ele, ah, essa mulher é uma filha da puta, não sei o que, não, larga ela pra lá. Cara, é o ordenamento biográfico da sua vida, você tá tentando ordenar a sua vida, então quem tem que agir é você, ponto, sabe assim, quem tem que corrigir é você, adianta eu falar assim, ah, sua mulher não há sem noção, ela precisa melhorar isso, isso, não adianta, ela tá fora, você vai ter que melhorar, e dentro desse ordenamento pessoal, exatamente, ela vai começar pelo VSM, 100%, porque, o que que fez ela sair? O que que faz um homem ou uma mulher sair de casa? Não são disposições altas, nunca são, ah, eu vou sair de casa porque a compreensão dele sobre a metafísica da verdade é, ah, porra, óbvio que não, é sempre pelo que é baixo, você consegue trazer exemplos específicos desse negócio baixo, exatamente, além do sexual? É assim, na verdade o sexual é uma consequência, os exemplos baixos vão estar sempre entremeados no valor sexual de mercado, quando eu falo, é sempre, é sempre aquela coisa assim, ah, o meu marido ele tá preguiçoso, meu marido tá folgado, meu marido tá gordo, meu marido tá fraco, meu marido tá, tá, é, muito sensível, tá muito moleque, sabe assim, é sempre esse o texto, e quando o homem traz é sempre assim, ah, minha esposa tá muito feia, minha esposa tá pouco feminina, tá muito agressiva, tá muito machona, sabe assim, tá crescendo bigode, é sempre uma parada assim, então, sempre vai ser por questões baixas, você entende? Sempre vai ser por questões baixas, então, por onde você começa a refazer isso? Pelas questões baixas, tem um sentido você começar por outro lugar, o que que causa a traição? Primeiro, e mais importante de tudo, traição não tem causa, é a falta, é uma decisão errada, é um erro grave, ponto, então assim, não adianta querer justificar, agora, existe um mapa que permeia, ou seja, coisas que dispõem, é, que favorecem a traição, isso existe, agora, no fim das contas, você vai tomar a decisão, você não, ninguém pegou na sua mãozinha, e foi lá, e tu fez comer a vizinha, não aconteceu, se você decidiu fazer, decidiu trair, ponto, é uma escolha, escolha errada, ponto, agora, dentro dessa perspectiva aqui, assim, esse terreno fértil, para que a traição ocorra, o que que tem que ter? O imaginário mal formado, que é essa cultura moderna, da hiperexposição, da mulher que deseja o cara, o cara dos 50 tons de cinza, e o cara que deseja a paniquete, sabe assim, é esse desajuste do imaginário, desejar aquilo que não é desejável, faz nenhum sentido, então, essa é uma questão, a outra questão, é o caráter mal formado, que é a criação desajustada, e aqui a gente tem que admitir, que a maioria de nós, de fato, sob certa medida, todo mundo é mal caráter mesmo, da nossa geração, o 99% vai ser mal caráter, e a gente tem que então, entender, que a gente precisa corrigir isso, o tempo todo, e aí aqui, aí entra duas questões, que são fundamentais, que é, o meu egoísmo, e a minha imaturidade, a minha imaturidade é, eu ajo movido pelo VSM, basicamente, eu ajo movido pelo VSM, falar de imaturidade, é igual a falar assim, ou estou movido, basicamente só pelo VSM, mas nada me guia, e o egoísmo é querer fazer, olhando só para mim mesmo, bom, esses fatores, vão estar presentes, em todas as traições, todas, 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 então, a questão sexual, está presente em todas as traições, cara, não é a questão sexual, é a questão do valor sexual de mercado, está presente nas traições, não é a questão, não é pelo sexo, é pelo valor sexual de mercado, imagina assim, estou no começo do relacionamento, é, basicamente, VSM, amizade, e disposição espiritual, e conforme eu vou amadurecendo no relacionamento, eu vou namorando, eu vou, né, eu vou noivando, isso aqui vai equilibrando, o VSM vai sendo cada vez menos relevante, esse tecido de lealdade, amizade, compromisso com os mesmos valores, vai crescendo, e o valor de espiritualidade vai chegando lá no topo, quando a gente chega no final da vida, não tem VSM nenhum, acabou, zerou, exato, não tem mais VSM, entendeu, já era, né, obrigatoriamente, ele vai desgastando com o tempo também, exatamente, e pode ser que o fator amizade, lealdade, isso também se disfaça quase todo, sob certa medida, imagina, você chega, eu tenho, como eu falei, eu tratei de UTI muitos anos, então, eu pegava as pessoas no final da vida, durante quase 10 anos, eu fiquei vendo gente morrendo quase todos os dias, e eu via muitas vezes, com uma certa raridade, na verdade, muitas vezes é engraçado, mas se a gente não vê casais com 50, 60 anos de casado, é difícil, né, a traição hoje, é, a traição e o dinheiro, tem sido os principais fatores para os divórcios, então, é difícil a gente enxergar casais, chegar aos 60 anos de casado, é uma tragédia isso, mas enfim, e eu pegava de vez em quando, esses que chegavam com 60 anos de casado na UTI, né, ou a mulher internava, ou o homem internava, cara, nem fator de amizade tinha mais, tinha só uma disposição, porque eu decidi cuidar dele até o fim, isso, sabe assim, tá, eu decidi, eu escolhi, não há troca nenhuma mais, não há troca nenhuma, mas é igual você falou, isso vai se equilibrando, conforme o relacionamento vai amadurecendo, o VSM vai desaparecendo, e esse sentido, você chamou de amizade, na verdade, é esse interesse pelo outro como um todo, é o interesse pela alma do outro, isso, né, isso vai aumentando cada vez mais, isso que é amadurecer, isso que é amadurecer, no final das contas, eu desejo cada vez mais a alma, e não só aquilo que é superficial no outro, testemunho, testemunho precede o argumento, faz sentido, eu sou terapeuta de casais, beleza, você chega pra mim, né, e tá lá, terapeuta, maior terapeuta de casais do país, tá lá, grandão no meu Instagram, restaurou milhares de casamentos, de fato isso aconteceu mesmo, você pergunta, como é que é a sua vida, você fala, não, tô divorciado há dois anos, você fala, pô, tô parado esquisito aí, alguma coisa não tá encaixando, então assim, é óbvio que eu vou procurar aquilo que eu, é, 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 de alguma maneira, faz sentido, na minha biografia como um todo, né, eu vou começar procurando um cara que seja mau caráter, eu vou chegar na balada, vou perguntar assim, quem aqui já traiu a namorada? O cara levanta a mão e fala, talvez esse seja um bom partido, não, obviamente, você vai querer, você parte do pressuposto que, é, eu preciso começar o mais ordenado possível, pra quê? Pra que quando eu tiver um casamento, de cinco, de dez, de quinze, de vinte anos, eu não preciso ralar em cima disso, óbvio, me casei, vamos lá, exemplo concreto, né, porque é isso que as pessoas, elas querem quebrar o argumento, pela generalização burra da coisa, Ah, você se casaria com uma mulher gorda? Cara, na boa, vamos lá, eu namorei com uma mulher magérrima, né, e aí eu noivo com ela, e eu caso com ela, aí o problema é que a minha esposa vai ter filhos, minha esposa teve cinco gestações, sabe? É verdade, você falou, vamos lá, é difícil pra caralho, a mulher conseguir recuperar o corpo, depois de cinco gestações, concorda comigo? Só a Virginia, tem dinheiro pra caralho, pra poder fazer um milhão de reboco ali, né, mas é isso, mas você concorda, vai ser muito difícil, dela conseguir recuperar o corpo, depois de cinco gestações, o que não pode, é eu ser filho da puta, e falar, agora eu não quero mais, porque você tá feio, aí você é um grande filho da puta, e acontece, E acontece muito, e acontece muito, e esse que é o problema, as mesmas pessoas, que hoje, pagam de bonzinho, e falam, aí eu me relacionaria sim, com uma mulher gordinha, não sei o que, é o mesmo cara, que com 10 anos de casado, vai largar a mulher dela, só pra ficar com a malvinha magrinha, é o mesmo filho da puta, que tá pagando de bonzinho, só que ele não é bom de fato, ele só tá fingindo aquilo, por interesse próprio, então assim, de novo, é tudo uma questão de fase, estágio, percepção, entendimento, de que momento você tá da sua vida, vou me casar, cara, pra que que eu vou escolher, a mulher que não está se cuidando, nesse momento, qual é o sentido disso, você entendeu? Não, tem uma que tá se cuidando, que ela tá se esforçando, pra manter a saúde dela, que ela tá se esforçando, pra fazer uma academia, ela tá se esforçando, pra se formar, pra ler, pra estudar, pra trabalhar, pra ganhar dinheiro, sabe assim, pra ter uma vida espiritual, ela tá se esforçando, pra fazer tudo isso, e tem uma que não tá fazendo nada disso, cara, é burrice eu achar que, ai não, mas é porque, eu sou um homem evoluído, eu vou escolher a que não tá fazendo, não, na boa, a minha casou, eu casei com ela, ela casou virgem, e eu, e eu, escolhi também por causa disso, ah, então você só se relacionou com mulheres virgens, não, não é isso, não é isso, aconteceu por causa do contexto, aconteceu por conta do contexto, exato, mas é óbvio que isso, de certa maneira, atrai minha atenção, é burrice eu falar que não, cara, minha esposa se preservou a vida toda, ela nunca teve com outro homem, é óbvio que quando eu olho pra situação dessa, eu falo, cara, é claro que eu vou priorizar uma mulher dessa, do que a outra, qual que é a sua análise disso? Isso gera insegurança, ponto, e a coisa mais, é, protuberante num homem, não é o órgão sexual dele, é a insegurança que ele tem, todo homem, ponto, tem que assumir isso de uma vez por todas, tem que assumir isso de uma vez por todas, ponto, e aí a questão assim, você é um homem maduro capaz de administrar isso ou não? Ah, não sou capaz de administrar isso, então, próxima. Mas as mulheres têm as inseguranças delas também, quando ela quer o paraporte, Claro, claro, a mulher também é muito insegura, vamos escapar disso, a mulher também é muito insegura, mas o homem é, quando você coloca lá o valor sexual de mercado, a gente percebe que a quantidade de demandas masculinas, são muito maiores do que a quantidade de demandas femininas, se você for colocar lá a quantidade de coisas que aumentam o valor sexual de mercado do homem, e que aumentam o valor sexual de uma mulher, o homem tem uma quantidade muito maior de demandas, né, exatamente por conta disso, o grau de insegurança do homem vai ser sempre maior, porque ele tem que olhar pra muitas coisas ao mesmo tempo, que às vezes a mulher olha uma coisa ou duas, entendeu? E de novo, eu tô falando dessas coisas baixas, tô falando da antropologia, eu vou ficar repetindo isso, porque senão, a galera vai entender errado, sabe, a gente fala crocodilo, a galera entende cocô de grilo, então, agora, diante dessa perspectiva, o homem vai ser naturalmente mais inseguro, e aí é uma questão de admitir ou não sua insegurança, né, admitir ou não sua insegurança, um homem maduro, crescido, evoluído, ele é capaz de amar uma mulher que teve uma infinidade de parceiros sexuais, amar essa mulher a ponto disso ser muito sincero e muito honesto, e essa mulher conseguir se livrar de todo esse passado, do ponto de vista de decisão mesmo, de arrependimento profundo, e se tornar uma mulher boa, uma mulher que vai ter filhos, uma mãe de família, uma mulher que pode almejar a santidade ao final da vida, pode com certeza, a estética como um todo, ela é um reflexo desses movimentos de massa, que não fazem nenhum sentido na minha cabeça, de novo, a mulher vai manter um silicone gigante, cara, na boa, né, existe um cara que vai gostar desse jeito aí, mas assim, e aqui fica uma ressalva, cuidado com esse negócio de que eu tenho que me aceitar da forma como eu sou, não, você tem que entender que você é meio miserável mesmo, e tem que tentar achar a sua melhor forma possível, o que não quer dizer que você vai meter um silicone de 350 ml, em cada peito, não é isso, mas assim, caramba, tô gordinha, eu vou emagrecer, sabe, tô feia, eu vou dar uma caprichada na maquiagem, eu vou dar uma melhorada no cabelo, eu vou fazer alguma coisa, e o cara, a mesma coisa, porra, tô meio feio, eu vou dar uma emagrecida, né, ah, vou arrumar melhor meu guarda-roupa, vou entrar pra academia, vou trabalhar melhor, vou arrumar um trampo melhor, vou estudar mais, no fundo, no fundo, é tudo sobre mim, a gente tem que parar de ficar obrigando o outro a certas coisas, cara, meio que foda-se assim, sabe, qual que é a sua história, de novo, eu vou insistir muito nisso, porque é o ponto central, a menor minoria possível é um ser humano sozinho, cuida da tua vida, da tua biografia, você consegue ser melhor? Consegue, então seja, caramba, seja um cara melhor, seja uma mulher melhor, ah, eu acho que eu tô evoluindo muito, e eu acho que eu não queria ficar com uma mulher gorda, beleza, tudo certo, porque aqui talvez esteja a grande questão, o que que é bancar? No final das contas, bancar é o que a gente chama de casamento, o resto, pra trás, não dá pra chamar de bancar, vai, na boa, não dá pra chamar de bancar, casamento é bancar, bancar isso, sabe, eu vou bancar o passado dela, eu vou bancar o fato dele não ter tanto dinheiro, eu vou bancar o fato dela tá gordinha, eu vou bancar o fato dele tá careca, eu vou bancar, entendeu? Beleza, aí é outra história, a partir do momento que você se propôs a bancar, bicho, aí é teu dever, aí foda-se se você daqui pra trás vai querer dar pra trás, aí tu não tem mais esse direito de desertar, você escolheu essa merda. Aí aqui ó, deixa eu, vamos falar isso aqui, tá, não saber, no fundo, no fundo, nenhum dos dois nunca vai ter total certeza, mas assim, é justo então que eu tenha um namoro baseado em muita intimidade, no sentido real da intimidade, que é fruto do diálogo e não do sexo, fala assim, o que que é que mais leva, e vou ser polêmico de novo, mas assim, o que que mais leva uma pessoa chegar, é, com dois, três anos de casado e falar assim, ah, não foi com isso que eu casei, qual que é o principal fator que faz as pessoas, que é o que eu mais escuto no consultório, ah, quando eu casei ele não era assim, ah, quando eu casei ela não era assim, não era desse jeito que eu vi, o que que é que mais leva a isso, sempre era assim, sempre foi assim, no fundo, no fundo, ele sempre foi daquele jeito, ela sempre foi daquele jeito, só que tu comia ela ou tu dava pra ele, e é isso que deturpava a tua visão sobre o outro, enquanto tiver o ato sexual acontecendo, você não consegue entender quem o outro é de verdade, não adianta, tira o sexo e vê se vê que ela é de verdade, tira o sexo e vê quem ela é de verdade, tira o sexo e vê quem ele é de verdade, vê se funciona de fato, se realmente continuaria ali, continuaria com a pessoa, se é o one on one, é isso, tira o fator sexual da coisa, e vê se isso continua, exato, cara, continuou então, opa, aí sim, agora a gente tá começando a conversar de verdade, entendeu? Me fala uma coisa, sobre essa história do, eu acho interessante isso, da história do promiscuidade, assim por diante, né, o homem se preocupa, tem a insegurança, existe um fator real, porque o que as mulheres vão dizer é o seguinte, ela vai voltar novo, não tem que se preocupar, tem alguma relevância, ou é só a questão principalmente do status do homem, assim, do ponto de vista biológico, você fala? É, porque assim, por outro lado, já a questão, o que a RDP interpreta em grande medida, é que a promiscuidade pro homem não vai afetar em nada, pra mulher, o cara que pegou várias, ele não vai perder a sua capacidade de amar, de prover, de gostar dela, mas pra mulher o inverso não é verdadeiro, qual a sua opinião? Do ponto de vista psicológico é igual, do ponto de vista psicológico, ambos são imaturos, por terem várias relações, e se não amadurecerem, vão continuar pautados por esse senso animal. No caso da mulher é pior, no caso da mulher é pior, agora ele comentou. Do ponto de vista biológico talvez seja pior, do ponto de vista psíquico não, é a mesma coisa, é tão ruim quanto, é tão ruim quanto. O que torna o RDP um grande filho da puta, é ele usar isso por um motivo errado, porque se ele usa isso pra encontrar uma boa mulher, ser um bom homem, se casar, ter família e tudo mais, e dali em diante ele construir alguma coisa, beleza, ele usou a ferramenta pra coisa concreta, pra coisa certa, mas você definiu bem, as pessoas precisam entender que, tanto a questão do valor sexual de mercado, quanto o movimento Redpill vai, essa, talvez uma teoria, isso, talvez uma teoria seja uma melhor definição, porque aí fica melhor, se a gente coloca, aprende a chamar de teoria, a gente entende que é uma ferramenta, e não um grupo, sabe, beleza, tem uma ferramenta que eu uso, pra me tornar um homem de valor, tem uma ferramenta que eu uso pra me... Nós temos vários caras dentro do nicho, aí faz sentido, que eles odeiam o nosso próprio podcast, que eles odeiam. Pois é, exato, é isso que eu estou falando. Eles vão chamar a gente de Purplepill, o que é o Purplepill? É o cara que... O cara que vê o formador? É, é o cara que ele busca... Esses dias o Neon está de Greenpill também, vai, o Greenpill é o Saldanha, é o Saldanha, é porque é tóxico, então ele chamou de verde, porque é... Mas ele não é tóxico, é só uma... O Purplepill é o cara que quer namorar, é o cara que quer namorar, é o cara que quer relacionamento, então tem essas definições. O cara que começa a desenvolver, mas ele quer algo sério, não quer pegar geral, seria... É mais associado a isso, mas na verdade o Redpill, ele faz sentido, pelo que eu entendi, o Redpill, então é esse cara, porque eu estou no caminho do Mac também, porque eu já entendi como é que é a questão, e eu entendi que existe tanto, é a galera que entende ele como movimento, e essa galera que entende ele como movimento está vacilando muito, tem uma galera dentro dessa perspectiva de movimento... Você fala de dentro ou de fora? Hã? A galera que entende como movimento, a galera de dentro ou de fora? De fora, a percepção do negócio, você entendeu? Agora, existe uma galera que entendeu que isso é uma ferramenta, que vai se tornar um homem melhor, e te torna um homem melhor e... Vai, na boa, um homem melhor, ele vai de alguma maneira alavancar a sociedade, como um todo, ele torna a sociedade melhor, ele torna as mulheres da sociedade melhor, as crianças melhores, os idosos melhores, torna todo mundo melhor, o homem é um motor propulsor da sociedade, sempre foi, sempre vai ser, ah, eu não concordo, sei o que de novo, essa é uma dessas coisas que são óbvias, uma dessas coisas assim, que não cabe argumento, o mundo ele foi criado assim, a sociedade ocidental, ela foi gerada a partir deste princípio, então não cabe essa interpretação. A única vertente disso, que eu não concordo, é sobre a questão do homem precisar casar para se ter esse motor social, é isso que eu acho que ele não precisa, que o homem precisa fundamentalmente ser casado para ser esse motor social, eu ter função social, é isso que eu já destaquei no meu canal, que você não precisa. Para ter função social, eu concordo, ele não precisa disso para ter função social. Vou colocar um ponto aqui, talvez não a perspectiva do casamento, mas a perspectiva de paternidade, ele vai ter que ter sempre, sempre, o que não quer dizer ser pai biologicamente, é isso que eu estou falando. Ajudar a criança, você quer dizer, exigir um sobrinho, por exemplo? Não, sabe quando o cara se torna referência para uma galera, quando ele se torna um pai de muitos, quando ele se torna alguém que de fato rege um movimento, um movimento que se inclina à bondade, um movimento que se inclina à verdade, bom, aí é necessário. Eu entendo assim, a paternidade, ela é necessária ao homem, bom, necessária, ela é necessária ao homem. Agora, não estou falando de ter filhos biológicos, não é isso, né? Eu brinco muito no Instagram, tem uma galera que às vezes me chama de pai, ah, não sei o que, esse é como se fosse um pai para a gente, não sei o que, porque eu estou insistentemente tentando mostrar um bom caminho para se tornar uma mulher decente, para se tornar um homem decente, insistentemente tentando mostrar um caminho de como ter uma família de verdade. Insistentemente, vê a diferença? Ter uma família de verdade, para alguns, para outros é insistente para ser um bom homem, e para outros para ser uma boa mulher. Cada um vai criar uma biografia que quiser criar, ponto. Mas a questão é essa, a partir do momento que você se dispõe a ser pai de muitos, ser referência para alguém, sabe? Uma boa referência, vai, uma boa referência para alguém, você já está sendo pai, você já está entendendo esse conceito básico de paternidade. A sociedade, ela é fundada sobre esse conceito básico de paternidade. Tanto que a ideia de patriarcado vem disso. E o patriarcado fundou a sociedade ocidental. O problema da solterícia é um problema antigo, tanto que a crítica que a igreja católica mais escuta é por que que padre não pode casar. Porra, porque ele não foi feito para isso, ele foi feito para ser pai de muitos, mas não nesse sentido, ele não precisa de um casamento, ele vai se casar com a instituição que é a igreja, ponto. Então assim, esse negócio sempre incomodou, no fundo, no fundo, mas incomodava só para outra perspectiva. Agora, tem uma questão que eu levanto, e isso aqui precisa ser levado em conta. Uma coisa é você não querer se casar, beleza, ponto. Outra coisa é, de novo, é usufruir da mulher. Cara, se você está usufruindo de uma mulher, você não se dispõe a casar, você é um filho da puta. Ponto. Mesmo que ela queira dar também. Mesmo que ela queira dar? Mesmo que ela queira dar. Porque assim, vai, deixa eu explicar isso, deixa eu explicar isso, esse é um conceito aristotélico. Se você se nega a parte de alguém, você nega o todo. O que quer dizer isso? Você entra numa relação sexual com a mulher, só que você só quer comer ela, você não quer mais nada, você só quer comer ela mesmo. Mas ela sobrevive disso, não, esquece, independente dela, eu estou falando você, estou falando você, entende você, enquanto biográfico. Certo. Ela é prostituta, ela está dando porque ela quer ganhar dinheiro, foda-se, não é isso, não é sobre quem você está pegando. Sobre você. Você quer só uma parte dela. Se você se quer uma parte, você se dispõe em potência a negar o todo. O que é negar o todo de uma mulher que você está comendo? É negá-la enquanto condição humana, você está tratando enquanto objeto. Você não está falando só de prostituta. Não estou falando só de prostituta, estou falando de qualquer mulher que você está pegando só por comer, entendeu? O que eu estou querendo dizer aqui? Você está tratando ela como objeto. Ah, eu concordo. Você está tratando ela como objeto. Ah, eu concordo. Se você se dispõe a tratar um ser humano com a dignidade abaixo do que ela merece, isso é uma injustiça gravíssima sempre. Porque ela não merece isso. Ah, mas ela está querendo dar. Não é sobre o que ela está querendo oferecer, é sobre o que você está dispondo a tomar dela. Mas aí ela vai querer dar e o cara vai ter que negar. É, obviamente. Mas é claro que sim. Mas eu entendi. Eu concordo. Eu acho que toda mulher... Você entende o que eu estou falando? Você vai se desumanizar. Ela vai ser utilizada. Se você objetifica uma mulher... Nesse caso, como objeto. Exato. Se você objetifica uma mulher, se a mulher objetifica um homem, que também pode acontecer o inverso também, a mulher que vai ter com o cara só para ele poder prover ela, ela está objetificando ele também. Entendeu? Então, assim, a partir do momento que você se dispõe a objetificar um ser humano, você está se despersonalizando. Você está se tornando alguma coisa mais baixa do que um ser humano. Porque, assim, você está negando a dignidade do outro. Então, você não é um ser humano mais. Você é um bicho. Você está aceitando a sua condição de animalzinho. Mas o cara pode ficar com a garota sem se casar com ela. Sem necessariamente ser só sexo. Cuidado. Ficar. Vai, o que você está chamando de ficar? Você tem um... Você desfruta da companhia sexual da pessoa, mas você também gosta da pessoa não sexualmente falando. Você só não se compromete no relacionamento. Não tem jeito. Não tem jeito. Você não consegue. Assim, intuitivamente falando, você pode até declarar isso. Você pode até falar, não, mas eu estou vendo, estou experimentando, estou ficando, estou comendo, para a gente ver se quer, eu estou gostando dela. Beleza. Intuitivamente falando, você pode falar isso. Mas assim, o que é o fato da realidade? Você está tratando ela como um objeto, você não está tratando ela pela dignidade dela. Porque você está negando ela, negando uma parte dela necessária. Entende? É por isso que eu estou falando assim. Mas e se ela negou a própria parte dela durante a vida inteira? Independe dela. Independe dela. Estou falando você. Isso está te despersonalizando. Você está se tornando um ser humano filho da puta. Ah, mas ela quer dar. Não interessa. Não é sobre o que o outro está oferecendo. É sobre o que você está tomando dele. A partir do momento que você entra em um casamento. Beleza, casei com a mulher. Não quero ter filhos. Você está fazendo a mesma coisa. Como assim? Você está negando uma parte dela, e ela está negando uma parte dela. Eu sou a favor da seguinte tese. O homem, eu já falei, o homem tem que ser brutalmente honesto. É o seguinte, filha. Brutalmente honesto. Eu vou comer você. Não vou nem pegar na sua mão. A gente nunca vai namorar. Então, então. Deixa eu te falar uma coisa. Nem casar. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode ter sido honesto com ela. Nesse sentido. Mas você continua sendo um filho da puta. Do ponto de vista ontológico. Mas é claro. Ontológico? Ontológico. Porque o ser humano não foi feito para isso. Beleza, mas é só não mentir. Porque aí sim eu vejo problema. É porque assim, você assumiu o problema só a você. Aí você está falando. Aí o cara casou com a mulher. Igual você falou aí. Aí depois que casou, vai contar que vai ter filho. Aí porra, aí não dá. Entendi. Entendeu? Nesse sentido eu concordo. Você anula um problema que era entre vocês e fica com o problema só para ti. Tudo bem. Beleza. Mas assim, de novo. De onde é que vem as más inclinações que a gente tem? De onde que vem? Vem do projeto do nosso ego. É sempre o ego. No fim das contas, é o ego que vai fazer com que a gente haja errado. Né? E o que que abastece esse ego? É exatamente as exposições de tirar a dignidade do outro. As injustiças é o que faz com que o nosso ego se alimente. Todas as vezes que a gente fica com a mulher só por ficar, só porque eu quero comer ela, só porque eu quero... Você se torna um cara mais egoísta. Ponto. É isso. Não tem como fugir disso. Sabe? Ah, eu consigo administrar. Você vai tentar convencer o mundo disso. Mas você vai ser progressivamente um ser humano mais egoísta. Progressivamente. Mas generalizando, no casamento, você vai ser egoísta em certa medida também. Isso é inevitável. Às vezes a pessoa pode estar sendo mais egoísta casada do que alguém que está só ficando... Então, exato. Concordo contigo. Porque exatamente esse é o motivo que faz os casamentos acabarem. Se você quiser ter um casamento saudável, você precisa todos os dias tentar matar o seu ego. Todo dia você vai se entregar todo. Ah, hoje a minha esposa está cansada, não quer ter sexo comigo. Beleza. Eu vou matar o meu ego para conseguir entender isso. E o dia que... Quem tem que matar o ego primeiro? Ela tem que matar o ego para dar para mim ou eu tenho que matar o ego para não querer comer? Boa. A falta de sexo no casamento. É isso. O casamento vai ser... É os dois tentando matar o ego o tempo todo. Vai ter dia que ela vai ter relação com o livro sem querer. Vamos tirar o jovem pô, amor. Quem vai matar o ego hoje? Jovem pô. Exato, exato. Mas você perdeu. Essa é a questão da responsabilidade que você coloca. No fundo, no fundo, essa auto-responsabilidade é eu vou decidir fazer a minha parte. Aí ela, foda-se, eu vou decidir fazer a minha parte. Ah, mas ela... Eu faço a minha parte, caramba. Ponto. A ideia do cristianismo é oriunda disso. É a questão de você... Isso volta no assunto até que a gente estava tendo com a Débora da questão do... Você oferece a sua face para a pessoa bater primeiro, né? Por quê? Porque vem oriundo disso. Porque assim, você vai se perguntar... O ser humano... O conflito nos relacionamentos, muitas vezes, acho que você vai concordar, vai partir disso. Ego. Ego. Sempre ego. Quem mata? Quem manda mensagem primeiro? Sempre ego. Eu não vou mandar, não, mas... Vai ser sempre ego. Quem paga hoje? Quem não sei o quê? É simples. É isso mesmo. E a dinâmica é... O ser humano, generalizando, talvez seja algum impulso biológico, ele tem um receio em matar o próprio ego primeiro... E se dar mal. E se dar mal. Mas isso é um mecanismo de proteção, porque ele pode se dar mal muitas vezes. Exato. Exatamente. É por isso que eu falo que a única coisa que é universal é o egoísmo. A única coisa que resolve isso é o cristianismo. É o cristianismo. Porque o cristianismo, ele fala assim, se você se der mal, ainda assim, você se deu bem. O cristianismo é a única coisa que fica capaz de resolver. Isso, ele fala isso. Porque fala, mas se você se doou todo e se fudeu, cara, não se fudeu porque existe uma vida eterna e você ganhou ela exatamente porque você se fudeu. Mas aí o ego do ser humano pode entrar em questão, pra sabotar ele e falar o seguinte, cara, isso está te prejudicando. É sempre o ego. Mesmo que a cabeça dele pense, não, você vai se dar bem, o ego vai estar falando, não, você está se dando mal. A ideia de pecado original, o pecado original é concretamente o ego. É o pecado de egoísmo. O pecado original é este. Igual você falou, todo ser humano tem. Sabe, todo ser humano vai ter e vai ter até o fim da vida. O único ser humano que foi capaz de matar o próprio ego 100% foi Jesus Cristo. Ele não precisa matar, ele nasceu sem, né? Ele nasceu sem, ele não tem... Ele nasceu completamente para o outro e não pra si mesmo. Hoje ele trabalha com restauração de casamentos, ganha muito dinheiro, é um cara super bem instruído. A família dele é maravilhosa. Você chega na casa dele, você vê assim, caramba, são cinco filhos. É um casamento incrível. Ele e a mulher são completamente apaixonados. Ela é uma mulher extremamente dedicada, doada, atenciosa, sabe assim? Nos mínimos detalhes, nos mínimos. Ela é uma mulher assim que, ela contagia todo mundo que está perto dela. Ela é uma mulher incrível, incrível. Sobre todos os aspectos. E ela é minha paciente. Eu converso com ela com frequência, você fala assim, nossa, que negócio genial, que negócio maravilhoso, né? Mas a história deles não é essa. A história deles era, eles tinham três filhos, ela saiu de casa pra ficar com outro cara, ela engravidou desse outro cara, ela teve filho com esse outro cara. Depois de cinco anos de divórcio, ele foi atrás dela, recuperou o casamento, ela voltou pra dentro de casa e engravidou do quinto filho. O quarto filho não é dele. Você fala, caralho, essa porra existe? Vai, tá lá? O casamento deles é maravilhoso. Eu quero falar, nesse caso, vocês recomendaram que o cara não ia atrás. Não. Acabou, fora. Claro que não. Eu sei que não. A gente é mais egoísta no sentido de... É isso que eu tô falando. Você entende? Mas no sentido não de prejudicar, de se proteger. Sim, eu entendo. É isso que eu tô falando. E se eu não for egoísta, talvez o egoísmo da pessoa vai me prejudicar. Vai matar, vai me matar. Por que foi que ele fez isso? Não, traiu, engravidou do outro cara. É assim, por que foi que ele fez isso? Você vai ser egoísta. Porque ele olhou adiante. Ele não ficou no princípio de proteção. Ele falou assim, cara, foda-se, eu vou fazer isso porque Deus fez isso primeiro por mim. Foi isso que ele fez. Ele falou, por que eu vou me sacrificar por ela? Porque Deus se sacrificou por mim. Por isso que eu falo. O cristianismo, no fim das contas, a única coisa que vai resolver esse embrólio. Mesmo, mesmo é só. Ele falou, cara, ele se sacrificou por mim. Eu vou fazer por ele. Através dela, eu vou fazer por ele. Ou seja, ele resolveu amar e matar o egoísmo. Que a única coisa que de fato mata o egoísmo, no final das contas, mesmo, é o amor. É o ato amoroso. Que é o doar-se pelo outro sem... O sacrifício. Sem esperar de volta. Exatamente, sem esperar de volta. É o sacrifício. Concretamente é isso. Amor é isso. Amar, mesmo via de regra, é o sacrificar-se pelo outro. Isso, e resolveu. Sabe o que é o grande detalhe? E aqui que talvez esteja a virada de chave. Não é uma questão dela ter voltado ou não. Hoje ela é uma esposa maravilhosa. Entendi. Essa é a grande questão. Não, não, não. Uma esposa ideal, não. Qualquer mulher talvez voltasse. Qualquer mulher talvez voltasse. Mas falar que ela se tornaria uma esposa, de fato, transformada, não. Essa questão, ela pode voltar por ego? Pode. Ela vai voltar por ego. Claro. Ela engravidou do outro cara, e talvez ela não esteja muito bem com esse outro cara, o marido pede pra ela voltar, e ela volta. Ela pode voltar por ego? Pode. Pode mesmo. O que é que vai fazer medir isso de fato? É por isso que eu tô falando. O que vai resolver esse imbróglio no final é sempre um amor verdadeiro. Uma pena. Hã? Uma pena. Uma punição. Como que a gente pode chamar de amor verdadeiro se ela foi lá, traiu o maluco, teve um filho com outro, e aí voltou, voltou, e hoje ele é uma mulher formidável. É isso que vocês precisam entender. Ela se arrependeu. Óbvio. Faz quanto tempo que eles estão julgando? Ela é uma mulher completamente diferente hoje. Completamente diferente. Se fazem só alguns meses, ainda tem pra elas de validade estar dentro ainda. Não, não, não. Ela já engravidou do quinto filho, inclusive, dele e tudo mais. Assim, a família deles é muito boa. Ela é uma mãe exemplar. Ela é uma esposa exemplar. Sabe assim? É um cara que só tem elogios pra própria esposa. Ela faz tudo certo. Então, peraí. É isso que eu tô falando. A gente não pode reduzir o ser humano a um bicho. Ah, ela foi bicho? Foi. E ela continua sendo? Não mais. Estão perguntando aqui no chat, quem garante que ela tá transformada? Não, então. Essa que é a grande questão. Quem que vai garantir que ela tá transformada? No fundo, no fundo. Quem que vai garantir? A atitude dela, hein? Todos os dias. A boa atitude. Não é exatamente uma pena. Mas, de fato, tanto quanto acontece quando o homem que trai, quando a mulher que trai, esse vai ter que acontecer. No processo de restauração, ele vai ter que dar provas. Não é de que ele simplesmente se arrependeu. Não, ele vai ter que se tornar um cara extraordinário. Ela vai ter que se tornar uma mulher extraordinária. Você entendeu? Porque, assim, você tá me falando que você deixou de ser bicho. Agora, a prova que você deixou de ser bicho. Isso aí é louvável que aconteça. Tem que acontecer. Entendeu? No final do processo de restauração, a maioria das vezes que eu pego restauração matrimonial é porque aconteceu uma traição. Ah, ele voltou pra casa e tá tudo certo. Não, não, não. Não, não, sim. Entendeu? Ah, ela voltou pra casa e tá tudo certo. De jeito nenhum. Ela não pode voltar a ser a esposa que ela era antes. Nunca. Nunca. Aí tá errado. Se ela não voltar pra casa, se ele não voltar pra casa e não se tornar um homem exemplar, se ela não se tornar uma mulher exemplar, não funcionou. O que eu queria que vocês entendessem? VSM faz todo sentido. A ferramenta Redpill faz sentido. Faz sentido. É uma coisa assim, que existe, ponto. Faz sentido. Mas isso resolve só uma parte muito pequena do ser humano. Existe uma dimensão infinitamente maior. Infinitamente maior. Infinitamente mais relevante. E que vai dar um bug na cabeça. O cara que entendeu o Redpill, que tá vivendo o Redpill, ele vai ver esse negócio, essa cena e ele vai falar cara, eu não consigo entender isso. Eita, tudo bem. Você entendeu? Mas existe. É isso que eu tô querendo dizer. O Redpill, ele é um cantinho assim, perto de uma dimensão gigantesca. Ele é o 10%. Sim, concordo. Existe 90% aqui que precisa ser dito. Cuidado. Essa palavra é muito difícil de ser interpretada. E vão estar felizes. O que é felicidade? O que é exatamente felicidade? Pois é, é isso que eu tô falando. Você entendeu? Você vai me responder felicidade dentro desses 10%. Esse é o problema. Preciso falar assim. Entendam. Faz sentido pra mim o movimento. O movimento não, a ferramenta. Eu vou insistir porque eu gostei desse termo. Acho que tu me mandou ver essa. Faz sentido pra mim a ferramenta. Sabe? Faz sentido pra mim a ferramenta. Faz mesmo sentido. No fundo, no fundo, eu ensino isso no consultório. Entendeu? Agora, não acha que o ser humano pode ser limitado a isso. Porque não pode. Porque não vai. Eu tô dizendo através do cara que você falou lá. Não vai. Do topo do negócio. Se ele casar com outro, você tá falando. Não, ele poderia ter seguido a vida. Ele não vai escolher uma péssima esposa. Ele vai ter um alto grau de certividade. Mas é isso. Por que ele não quis seguir a vida? Ele também tem valores diferentes, sabe? Por que ele não quis seguir a vida? Ele tava com culpa no cartório. Não, não, não tava. Ele tava se sentindo... Não tava, não tava. Eu preciso desgatar ela e tal, porque... Não tava. Ele carregava dentro do peito alto. O movimento dele não era baixo. Essa culpa no cartório é um movimento baixo. A decisão dele foi uma decisão alta. Não foi. Ele tava zero culpa no cartório. Zero culpa. Ele tava tocando a vida dele normalmente. Só que aí o que ele faz? Ele se encontra com essa perspectiva da verdade e fala... Cara, tem algo mais aqui. Tem alguma coisa mais séria do que isso. Ele entra num processo de amadurecimento. Ele entende o que de fato é amar honestamente. Ele entende o valor disso pra família dele. E escolhe isso deliberadamente. Fala, cara, você tá escondendo uma coisa que você vai se fuder exatamente. É isso mesmo. Mas você tá escolhendo se fuder é... Por algo que é maior do que eu mesmo. É... O princípio do amor é esse. Fala. O princípio do sacrifício de Cristo. Eu escolho me fuder por algo que é maior do que a mim mesmo. Você tem filhos? Tenho filhos. Qual a quantidade do seu filho mais velho? Ou filha? Nove anos, é claro. É menina? Menina. Se ela fosse no mesmo modelo da sua esposa e viesse a se relacionar com um cara que você sabe que ele já foi preso por bater em mulher, já foi estuprador, já foi traficante, bandido, pior pessoa do mundo. Só que agora ele se restabeleceu na igreja. Você acha que ela deveria se relacionar com ele e vai procurar outro cara? Não, não acho. Não acho. De jeito nenhum. Se ela conseguir achar alguém melhor? Não acho. Se ela conseguir achar alguém melhor, sim. Agora, o que é diferente de tipo... Ela se casou com ele. Era um bom homem. Se casou. Ele se perdeu no meio do caminho. Começou a desvinhar dinheiro. Começou a fazer treta. Negócio com outros caras. Surtou. O negócio subiu a cabeça dele. Se fudeu. Foi preso. Não sei o que. Filha, a gente precisa ajudar esse cara. Eu vou, inclusive, te ajudar a fazer isso. Agora, se ela puder começar do jeito certo, não faz nenhum sentido eu falar... Filha, tu vai começar com um cara que já tem toda uma prerrogativa de erro? Não, claro que não. E se ele comete algum tipo de agressão no relacionamento contra ela? Você acha que ela deve continuar a coisa? Não, vou te explicar isso. Agressão é uma coisa que, inclusive, eu deixo muito claro dentro do Instagram. Que eu falo muito sobre restauração e direto acontecem as perguntas sobre agressão. Agressão, pra mim, é o seguinte. Precisa ter a separação imediata de corpos. O que é? Você precisa se afastar imediatamente da pessoa. E denunciá-la na polícia. Jorge, você já viu restauração? Já. Eu tenho dois casos de restauração que aconteceram pós-agressão. Qual que foi o mecanismo? O cara foi preso. Pagou a pena dele. Passou por tratamento psiquiátrico. Acho que, não me engano, um deles foi quase dois anos de tratamento. O outro não me lembro o período. Mas um deles que eu acompanhei de perto foram dois anos de tratamento psiquiátrico a sério. Depois desses dois anos, ele luta por alguns meses pra restabelecer o casamento dela. E estão juntos. Estão muito bem. Mas ele teve que passar por todo um processo. De ser refeito. Porque aí entra um fator que é o risco a ela. E aí entra uma coisa chamada hierarquia da vida. O casamento, ele não está superior à vida. A vida está superior ao casamento. Entendeu? Então, eu posso lutar para restabelecer o meu casamento, desde que isso não coloque a minha vida em risco. Ah, tá. Isso que ia tocar. O ego está abaixo da vida. O ego está abaixo da vida. Obviamente. Porque é o direito soberano. Entende? Então, assim, ele está submetido à vida, que é o grande milagre de Deus. Então, o ego está abaixo disso. Então, a partir do momento que isso coloca a minha vida concisamente em risco... Bom, aí não. Depende. Depende. E aqui, isso precisaria ficar claro, né? De novo, aí eu preciso entrar num princípio cristão. O patriotismo, por exemplo, o próprio heroísmo em guerras, ele é um valor que faz sentido sobre a perspectiva do cristianismo. Agora, sobre a perspectiva de conquista de terras, nunca fez sentido e nunca fará. Nunca fará. O cara está submetido, vai conquistar... Sei lá, sou um soldado do Império Romano, né? Está conquistando território. Sou um soldado, vou lá para a guerra, não sei o quê, para embater, para tentar conquistar, não sei o quê. Cara, o que eu concisamente vou conquistar? Nada. É por isso que ele precisava ganhar proventos da guerra. Você entendeu? Porque senão isso não ia convencer ele nunca de lutar. Faria nenhum sentido esse cara ir para a guerra. Sabe, ele tem que ser tirar algo disso. Ele tem que ser tirar algo disso. Ah, por que o jovem na Segunda Guerra ia para a guerra? Porque ele irou. Obrigado. Sim. Porque ele não tinha grandes outras opções. É claro, havia toda uma construção do imaginário. E esse entendimento o homem tem muito, né? Dessa construção do imaginário, do heroísmo, do cara lutar pela nação. Patriotismo é uma virtude cristã, por exemplo. Agora, no fundo, no fundo, é isso que eu estou tentando dizer. Por que ele vai para a guerra? Ele vai para a guerra, ainda assim, é sobre um fator egoísta. Quando que ele vai para a guerra de forma despretensiosa? Quando é por um amor de fato. Amor por quem? Amor pelo país, amor pela esposa, amor para proteger aquilo que lhe é valoroso. Aí faz sentido. Esse cara é o cara que luta de verdade na guerra. Esse é o cara que realmente dá a cara a tapa. Esse é o cara que vai com tudo. Sabe? Esse é o cara que está atento ao irmão que está do lado. O irmão de armas. Esse é o verdadeiro que está atento ao irmão de armas. Então, no fundo, no fundo, é sempre sobre um processo de ou de amor ou de egoísmo. Sabe? Isso vai se resumir a isso. Não tem como. Então, não é que o respeito dá acima à vida. Não é isso. Mas é o amor àqueles, de fato, que eu tenho como centrais na minha vida. Sabe? Isso está acima da vida. Conta para a gente também uma coisa. O que dói mais? A pessoa descobre algo antes da relação que, de repente, destrói aquela imagem do parceiro ou da parceira que foi antes da relação ou foi antes do casamento, digamos assim. Tipo assim, sei lá. Rolou esses dias um vídeo aí que a mulherada passou do ponto na despedida de solteira. Tá. E aí, coisa pesada. Beleza. Aí, o cara descobre isso. O que dói mais? Ele descobrir o que aconteceu antes do casamento ou o que descobriu que ele foi traído, digamos, dentro do casamento? Depois. Vou te falar. E isso não é só sobre doer mais. Se isso aconteceu antes do casamento, existe um risco real desse casamento ter sido nulo. Ele não aconteceu. Foi um teatro. Porque você pressupõe uma fidelidade jurada na hora do matrimônio. Se isso não está sendo real e palpável, você está mentindo. Então, não aconteceu o casamento. Foi um teatro ali na hora. Eu estou falando do ponto de vista espiritual, religioso. Vamos supor, você casou na igreja católica, né? Igreja católica não existe divórcio. Mas vamos supor que aconteceu esse caso. Esse caso, essa mulher, ela teve essa despedida de solteiro, né? Passou muito do ponto, zoou a parada e casou. Foi lá, jurou, não sei o que. Ele descobriu seis meses depois e descobriu. Não teve casamento. Foi nulo. Se ele entrar com o processo, vai ser declarado nulo. Nunca houve. No direito, isso não funciona. No direito, também é a mesma coisa. Mesma coisa? Não, eu sei como isso funciona. Essa parte aí. Quando eu fui casar, me questionaram a respeito dessas coisas. Tipo assim... Mas eu estou querendo... Tem sempre aqueles amigos da rua. É tipo assim, não. Se tu descobriu... Já deram um exemplo de que um cara usava droga e a mulher não sabia, por exemplo. E aí ela foi casar com um cara, uma hora ela descobri... Nulo. E aí ia ser nulo. Nulo. Mas vou dar outro exemplo. Imagina que, sei lá, ela aprontou na época da faculdade ou o cara aprontou. Vamos dar o exemplo do cara. E aí tem imagens e vídeos que um dia isso vai surgir lá na frente. Que tragédia, né? O que que dói mais, você acha assim? Cara... O que que é mais difícil, então, de superar, digamos? É mais difícil superar depois do casamento. Depois da jura matrimonial. É mais difícil. Essas coisas de passado... Vou ser muito sincero, tá? Mas assim... Ela envolve muito mais um tecido de maturidade do que qualquer outra coisa. Esse negócio de... Ah, eu tenho dificuldade com o passado dele. É claro... É claro que existe esse fator. Eu não sabia. Óbvio. Eu não sabia, então eu não tinha como saber se eu teria aceitado ou não se eu tivesse visto esse vídeo antes. Vai doer pra caralho no ego. Vai incomodar. Vai ser ruim. Sabe assim? Ah, que merda. Não sei o que. Vai demorar pra superar. Alguns casamentos vão ruir por conta disso. Mas não é a mesma coisa da traição depois do casamento. A traição depois do casamento é um ato muito cruel. Muito cruel. É uma coisa muito desgraçada. Mas doutor, tem uma coisa que eu fiquei enculcado aqui. Eu tô tentando... Eu quero pegar nisso mais uma vez. Olha só. Fala, fala. Sobre a questão... Fala, fala. Sobre a questão da vida, o que eu fiquei enculcado é o seguinte. Porque assim, no momento o senhor disse que... Você tem que sacrificar o ego em prol da vida eterna. Que a vida eterna tá acima da vida. Nesse caso da agressão ou de outras situações, como eu destaquei, você não tem que também sacrificar seu ego. Sim. Mesmo que você coca o risco de vida pensando no bem eterno... Sim, sim, sim. Não fazia o bem e o perdão. Mas aí é uma questão temporária. Sabe? Você tem que colocar um fator temporário. Vou dar um exemplo concreto de uma santa. Tá? Eu tive uma santa que chamava Rita de Cássia. Essa mulher tinha um marido muito louco. Transtornado. Sabe? Assim, babacão mesmo. E ela ficou casada há 18 anos com esse doido. E o cara era assassino. Ele matava os outros. Agredia ela. Dava uns tapas na cara. Ela saiu de casa. Saiu. Deixou ele um tempo. Continuou rezando. Se transformou. Rezando muito por ele. Não sei o que. Ele foi modificando. Ela cuidando dele. Mesmo a distância. Cuidava do jeito dela. E ele foi mudando. Até que ele caiu em si. Falando. Caramba. Eu preciso mudar de vida. Sabe? E aí ele se tornou um homem exemplar. Se dispôs. Se realmente caiu em si. Amadureceu. Começou a servir enquanto marido. Sabe? Se aproximou dela. E morreu logo depois. Foi assassinado. Porque ele tinha matado uma galera. E se fudeu por conta disso. Tava jurado. Tava jurado. Mas a questão é assim. É uma questão temporal. E às vezes essa questão temporal pode durar a vida toda. Inclusive. Entende o que eu tô falando? Então assim ó. Momentaneamente. Não é que ela vai deixar de estar atenta a ele. Eu falo isso em muita paciente minha. Mesmo a questão da traição. Às vezes ela vai ter que chegar a um período. Que ela vai ter que se afastar do cara. O cara tá com outra mulher. Às vezes né. Tá. Sei lá. Tem risco de transmitir uma doença pra ela. Às vezes ela vai ter que dar um passo pra trás. E se afastar dele. Entende o que eu tô falando? O que não quer dizer. Que ela vai abandonar aquela causa. Não é isso. Existe uma diferença muito grande. Entre se afastar da pessoa e abandonar a causa. Mas aí a pessoa. Cara entendi. Mas aí você precisa ter um direcionamento. Em nível de consciência muito alto pra se casar pra ela. É aquele parte do princípio. Muito alto. Porque se não. Digamos toda a relação pode ser estabelecida. Porque se a pessoa casou errado. Exato. Por isso ela pode estar fazendo. É isso que eu falo. Ela pode dar esclarecimento. Nesse sentido. Eu sou muito redpill em achar assim. Que assim. Cara. Só caso que você tiver muita certeza. Eu sou. Entendeu. Porque. Mas é isso mesmo. Você tá me falando assim. Porque você é a pessoa que tem que ser literalmente uma humanidade. Vou te falar uma pergunta que eu falo muito. Porque você pode estar aceitando tudo isso pra uma pessoa errada. Pra uma pessoa. Mas tem uma coisa que. Quando eu pego o casal de noivos. Eu pergunto assim ó. Você perdoaria uma traição no casamento? Eu sempre pergunto isso. Você perdoaria uma traição no casamento? Não. Não perdoaria de jeito nenhum. Então não casa. Então não casa. Não casa. Entendi. Não casa. O cara chega pra mim. Pra sei lá. Roubar meu carro. Eu tô armado. Né. Ele vai e tá. Não sei o que. Me abordou e tudo mais. Pegou meu carro e saiu com o carro. Eu posso atirar na cara dele se eu quiser. Ele tá na minha mira. Ele tá. Ainda dá ângulo pra eu conseguir atirar nele. Eu devo atirar ou não? Se o Paulo Cogos tivesse que falar pra você atirar. Hã? Você conhece o Paulo Cogos? Sei demais. O Cogos é um louco, né? Ele ia falar pra você atirar. Óbvio que ele ia mandar você atirar. Ele ia mandar você atirar. Óbvio que ele ia mandar ele atirar. Ele ia morrer, porra. Você já viu ele na Paulista vestido de espartano? De templário. Óbvio que ele ia mandar ele atirar. Porra, o Cogos tá de sacanagem, né? É, eu acho ele divertidíssimo. Eu acho ele muito caricato, na boa. Sim. Vou rezar pela alma dele. Mas assim, cara, você atira ou não? Não, óbvio que não. Seu carro não vale mais com a vida humana. Ah, mas é um bandido desgraçado. Cara, não interessa. Ih, você tá mandando a Italo Marcílio e o tio, velho. Hã? Você tá mandando o Italo Marcílio. Ele que falou isso daí também. Ele falou uma parada dessa? Mas é porque assim, na verdade, no fundo, no fundo, não é o Italo. Assim, esse é um princípio cristão básico. Mas foi na tua casa, na tua família. Tá, tu atira. Não, calma. Pera aí. Ele entrou na minha casa e eu não sei se ele tá armado. Então, ele tá oferecendo risco à minha família. Óbvio que eu vou atirar. Mas assim, sem pensar duas vezes. Sim. Sem pensar duas vezes. Você entendeu? Agora, não. Ele chegou, pegou uma televisão, eu tô vendo ele saindo. Entendeu? Eu tô vendo ele ir embora. Cara, na boa. Tirei na panturrilha ali. Não. Não, só pra bater aí, não. O que que vai matar, não? O meu carro, o meu carro, uma fratura exposta. É, pode. A fratura exposta vale menos. Deixa o cara lá no chão, não sei o que. Aí você cata a arma dele, dá um chute, igual nos filmes, assim, ó. Joga pra longe. Liga pra polícia e fica olhando pra casa do cara aqui. Então, esse é um negócio interessante, sabe? Assim, você tem condições de neutralizar o cara. Não, você tem condições de neutralizar o cara sem oferecer risco à vida dele? Isso é uma questão interessante. Acho que sim, isso é justo. Tanto, Willis, isso é justo. Você vai neutralizar o cara, mas sem oferecer risco real à vida dele. Isso é justo. Pô, a Kyriss morreu por causa do cacanhar, velho. Na coluna dele, não vai morrer. Já é o suficiente. Não vai andar nunca mais. Na coluna, né? Não vai morrer. É isso que eu tô falando. Assim, bom, o cara chegou lá, beleza. Você vai imobilizar o cara. Você vai dar um matalhão nele e fazer o cara apagar. Ótimo. Beleza, você neutralizou a ameaça sem tirar a vida dele. Tudo certo. Entendeu? Tudo certo, sem problema. Agora, essa aqui é a grande questão. Não posso colocar a vida humana acima dessas outras questões. No fundo, no fundo, a vida humana é sempre mais importante. A vida do outro só não vai ser mais importante a partir do momento que ele oferece risco à minha ou ao dos meus. Todo ser humano é capaz de melhorar. Tudo. Sem exceção. Ah, Jorge, mas e o sociopata, o psicopata? Primeiro que ele tem uma doença. Isso é um fato. Segundo que mesmo esse, há uma possibilidade ainda, ainda que baixa, ainda que rara, ainda que difícil, de melhorar. Eu sempre dou o exemplo do cara do Green River. Já viu esse vídeo? Do assassino de Green River? Já. Foi escola. O cara que chorou no julgamento. Exato. Sociopata que matou uma porrada de mulher e o tiozão lá chega e fala, cara, você tá me deixando uma tarefa difícil pra caralho. Eu sou cristão e Deus mandou eu perdoar. Falou, bicho, você matou minha filha. É, o cara é o pai da minha. Você matou minha filha. Falou, tá muito difícil de fazer isso, mas eu vou te falar a verdade, eu te perdoo. Esse cara é um muçulmano, olha. Hã? Não, não. Tem uma cena do muçulmano que aconteceu a mesma coisa. Não sei se esse cara era serial killer. Não, não sei. Esse não. Esse era um doido lá, um serial killer. Mas enfim. E ele chora, né? É interessante esse movimento. Porque assim, não é esperado que isso aconteça. E acontece. Tem uma frase que eu falo muito, é uma frase de um santo chamado José Maria Escrivá, que diz assim que o amor constrange. Na medida em que o amor, de fato, ele é capaz de mudar coisas que a gente nem imagina. E eu sou testemunho disso todos os dias. Assim, coisas que a gente não imagina mesmo. Homens muito ruins se tornaram homens exemplares. Mulheres muito ruins se tornaram mulheres exemplares. Isso é possível. Só que de novo. Aí a gente tá falando desses 90%. Aliás, nesse momento eu tô falando dos últimos 10% agora, entendeu? Sim, certo. Tô falando do 10% do extremo de lá. Instituto superior. Instituto superior, exato. Exatamente. Instituto superior. É o extremo do lá e de lá. Outros 500. Você colocou um ponto agora, eu só queria comentar isso. E isso assim, é importante mesmo a gente se dar conta desse detalhe. Você fala, cara, mas alcançar essa parada, esse amor cristão, é impossível. É humanamente, porque é humano. Humanamente impossível. É isso. Esse é o texto correto. É humanamente impossível. Humanamente é impossível mesmo. Jesus não era humano, é isso. É humanamente impossível. Agora, nós somos capazes de permitir que Deus haja. Ou seja, Deus faz em mim. Aí eu sou capaz disso funcionar. É o que você falou. É matar o ego todo dia. É um exercício diário. É necessário que ele cresça e eu diminuo. Ou seja, eu vou fazendo menos a minha vontade e deixo ele fazer em mim. Não é eu que faço isso. Jorge, como é que esse cara... Eu vou entrar nesse paciente meu. Como é que esse cara conseguiu perdoar essa mulher e ter uma vida boa agora com ela? Não sei o que. Ele não conseguiu. Ele deixou que Deus fizesse nele. No fundo é isso. Se você me perguntasse, ô Jorge, você perdoaria se a sua esposa te traísse? Eu ia falar assim, sendo muito sincero. Sim, eu perdoaria se a minha esposa te traísse. Se a sua esposa te traísse muitas vezes, eu perdoaria. Eu ia sofrer pra caralho. Ia ser um desgraçado. Minha vida ia se tornar uma merda. Entendeu assim? E eu ia ter que pedir pra Deus ser muito misericordioso comigo. Você tem que ter, você não pode ter, porque seu respeito... É isso, exato. Exatamente. Vai tudo pro espaço. Vai tudo pro espaço. É isso mesmo. Mas é esse entendimento. Você tem que ter um preparo psicológico até pra você não surtar e não ter uma depressão. Perfeito. Inclusive, eu falo muito isso, né? Os meus pacientes, eles têm que ter uma preparação. Eu falo, eu quero restaurar o meu casamento. Então, pera. Calma. Não é simplesmente quero restaurar o meu casamento. Você tá realmente pronto pra isso? Tá pronto pra receber a sua mulher de volta dentro de casa sabendo que ela deu pra outro cara? Você tá pronto pra receber seu marido dentro de casa sabendo que ele comeu puta, comeu outras mulheres, comeu tua amiga? Você tá pronta pra receber isso de novo? Realmente pronta? Porque é um processo em que você vai ter que amadurecer primeiro. Sim. Você entendeu? O processo de restauração é sempre um processo de amadurecimento pessoal primeiro, antes de qualquer outra coisa. Não tem jeito. E é difícil, eu sei que é. Eu sei que tem uma galera que me critica. Ah, isso é meio absurdo. Eu entendo. Porque o nosso repertório ainda é limitado sobre certas coisas. É isso que eu falei. Alguns estão no 10%, alguns estão no 20%, alguns estão no 60%. Alguns estão batendo no 90%. Sabe? Alguns estão batendo 100%. Tem uma galera aí que tá batendo 100%. O cara morre e vira santo. Canonizado. Pronto, é isso. Sim, canonizado, né? Olha do ponto de vista cristão. Tenta imaginar a tua vida, Deus existe mesmo, o céu existe, o inferno existe. Parte desse pressuposto. Deus te quer no céu. Beleza? Ele realmente te quer no céu. Aí ele sabe que tu é meu filho da puta. Ele fala, tô querendo melhorar esse moleque, mas ele não tá indo. O que que eu faço? Eu já tentei convencer ele de várias maneiras. Coloquei uns caras pra falar com ele, nada. Coloquei umas situações que ele contemplou, assim, em uma circunstância, uns amigos, sei o que, nada. O que que eu faço? Cara, eu vou ter que deixar, permitir que o tapete dele seja puxado pra testar ele. Eu vou ter que testá-lo na dor. Você... Entendeu o que eu tô te falando? Eu entendi. E às vezes vai acontecer uma situação foda na tua vida, pra tu falar assim, Deus, eu não consigo passar por isso. Aí ele fala, beleza, agora tu deixa eu fazer? Você fala, deixo. Aí tua vida melhora. No casamento, no amor de Deus, você concorda. No casamento. Minha esposa me traiu. Eu, tá, tá desculpada, tá, mas não quero te ver nunca mais. Eu entendi o que você tá falando. E aí? Depende. Depende. É justo num casamento que você se afaste daquela pessoa, você fala, não dou conta. Vou me afastar dessa pessoa, ok. Você vai se relacionar com outra? Então você tá errado. Sim. Então você tá errado. Tá errado, porra. Ponto. E se o cara... Vamos lá, cara. Você se comprometeu. Cara, você assumiu esse dever. Mas o cara perdoa e continua no divórcio. Quando você casa com alguém, você está concretamente dizendo que... Como é que é? Se não existe divórcio. O cara perdoou ela. Não existe. Aí ele continuou com ela, igual você tá falando, mas aí acontece de novo. Tipo, ela não consegue parar. Entendeu? Nessa situação também tem que perdoar e continuar. Ou não pode perdoar e não continuar. Então, aí é que eu entro muito assim, ó. Tem muita gente que chega no meu consultório e fala assim, eu já perdoei uma vez, ele foi e fez de novo. O que que eu faço? Qual que é o grande problema? E aí eu sempre pontuo isso. Por que que isso acontece? Porque não houve uma transformação. Você só perdoou. Perdoar não adianta nada. Processo de restauração. Perdão não adianta porra nenhuma. Entendeu? O perdão, ele é só... Ele é uma das etapas. Tem dez etapas. Tem uma etapa que chama perdão. Uma etapa. Agora, existe uma série de outras etapas que vai... Primeiro, te amadurecer. Depois vai começar a amadurecer o outro. Depois vai amadurecer o relacionamento. Depois vai acontecer o perdão. Depois vocês vão criar uma família de verdade. Neste processo faz sentido. Neste processo faz sentido. E assim... Eu não tenho documentado casos que passaram pela restauração do jeito certo e que voltou a acontecer. Eu não tenho. Estou não dizendo que não possa... Está 100% blindado. Porque acho que 100% é impossível a gente dizer. Eu estou colocando o seu humano numa caixinha. Falar, isso nunca mais vai acontecer. Não, não é isso. Mas é que o grande problema é que as pessoas acham que se eles vêm chegar e perdoar, vai funcionar. Vai resolver. Não vai. Não vai resolver. Então, as polêmicas... Tem uma galera que fala assim... Ai, religião, não sei o quê. Ela usa o sexo como... Sexo não pode ter prazer. É só pra procriação. Porra nenhuma. Pode falar putaria no sexo religioso? Pode, claro. Ou você não pode falar... Vamos lá. O que é falar putaria? Desculpa a palavra viada assim. Pode falar. Não tem nenhum menor de idade assistir, não. Cara, eu posso falar... Você tem essa dúvida? Chamar uma mulher de safada, gostosa, falar buceta, falar não sei o quê. Claro que você pode. Por que você não pode chamar ela de vadia? Ela é vadia? Sua mulher é uma vadia? Não. Então, pra que você vai chamar ela de vadia? Você entendeu? Isso não faz sentido. Cachorra. Cachorra. Ela não é uma cachorra, caralho. Entendeu? Não pode. Não pode. Ela não é uma cachorra. Tá certo. Entendeu? Mas tu vai chamar ela de gostosa? Vai. Vai chamar ela de safada? Vai. Ela tá sendo safada contigo na cama? Então, tu vai chamar ela disso. Você entendeu? Faz todo sentido. Mas é óbvio que isso pode. Não faz nenhum... Ai, não pode. Ah, é um puritanismo burro. Tá? Mas assim... É isso que eu falo. A galera é... Tem uma passagem de Oséias 4x6 que fala assim que meu povo se perde por falta de conhecimento. Só pra você ter uma noção. Tem muita gente que fala assim... Ah, o sexo não sei o que. A igreja condena o sexo. Bicho, se o marido vai pra relação sexual com a mulher e ele não se esforça... Não é que ele tem que conseguir, mas se ele não se esforça pra dar um orgasmo pra ela, é pecado grave. Sabia disso. Se ele vai ter relação com a esposa dele e ele não se esforça pra ela chegar ao orgasmo, ele comete pecado grave. E se o cara tá com vontade e a mulher diz não? Mesma coisa. Se não tem um motivo justo... Se ela não tem um motivo justo... O que é um motivo justo? Beleza. Porra, ela tá morrendo de dor de cabeça real mesmo. Sabe assim? Ela realmente tá mal. Ela tá no puerpério. Ela passou o dia inteiro acordada, trabalhando. Ela tá moída, sabe? Ela tá destruída. O cara quer... Pera, é um motivo justo. Quer falar, amor, porra, hoje não, né? Ela passou o dia inteiro no Instagram. Isso. Ela passou o dia inteiro no Instagram. É pecado grave. É pecado grave. Ela fala assim, não, hoje eu não quero. Cara, por quê? Ah, eu tô meio cansado, não sei o quê. Cara, é pecado. É pecado. O que eu quero... Pra ele também. Vou te falar uma coisa. Hoje em dia... Hoje em dia a galera tá negando isso, mas no meu consultório isso é real. E no Instagram também. E eu consigo isso. É estatístico. Homem broxa? Tem mais homem negando sexo do que mulher. Hoje. Não tô de sacanagem. Tem muito mais homem negando sexo do que mulher. Tem. E é estatisticamente falando, tem mais homem. Não é igual, pau a pau. É mais mulher. Tem alguns homens, não. Tem mais homem negando sexo do que mulher. E o principal motivo é pornografia. Pornografia. Principal razão. Disparadamente. Pornografia. O cara se satisfaz sozinho? Ela prefere ficar na pornografia do que... O cara prefere tocar na pornografia do que a primeira mulher dele. Ficar murcho. Pronto. Ponto final. É isso mesmo. É real isso. Sabe o que é o principal fator disso daí? Falta de presença real e vida abstrata demais. Tem uma pesquisa que inclusive saiu no R7, mas ela é do New England. Só que o R7 publicou ela. Eles falaram qual que era as profissões que mais faziam sexo ou que mais faziam sexo. É fácil de achar essa pesquisa. Quais profissões fazem mais ou menos sexo? Cara, me quebrou essa. Qual que são as que menos fazem? São os jornalistas, os jornalistas, advogados e alguma outra lá. Falaram lá. Professor, eu acho. Que faz cerca de uma vez a cada 15 dias. Quais profissões que mais fazem sexo? É o cara do campo. Marketing digital. Eles colocaram pelo menos uma vez por dia. Cara, esse pelo menos me matou. O cara de quem não? O agrobói. O do campo. É o cara. Não é o agrobói. Não é o cara que tá em cima. É que tá coordenando as fazendas. Não é esse cara. É o cara que tá com a inchada na mão. É esse cara. É o cara que tá lá capinando o lote. Ele chega na casa dele. E a véinha dele lá de 52 anos de idade atira a roupa. Cai tudo. E ele manda bala. Porque há um entendimento diferente do sexo. Completamente diferente. Ele não vai no sexo pra ter prazer. Não vai no sexo pra comer. Ele vai no sexo porque ele entendeu que é uma entrega honesta. Ele tá se entregando todo. E ela tá se entregando toda. Aí funciona. Aí funciona. A gente foi feito pra fazer muito sexo no casamento. Casamento que não tem muito sexo é porque um casamento tá disfuncional. Tem que ter. Isso é... Tá disfuncional. Hoje eu escuto muito isso. Ah, é normal. Casamento é assim mesmo. Casa já sabendo que você vai ter sexo uma vez por semana. Fala. Cara, se você tem sexo uma vez por semana, seu casamento tá disfuncional. Vai restaurar. Você não tem que perguntar. Você perdeu a traição. Você tem que perguntar. Você vai transar todo dia? É isso. É isso. Você tá disposto. É bastante... Óbvio que não vai ser sempre, mas assim, vai acontecer com frequência. Olha o egoísmo aí, ó. Hã? Olha o egoísmo aí, ó. O quê? Não vai ser sempre. Casamento é sexo todo dia e é egoísmo. Sexo... Não, então, é isso. Ele não vai ser... É, isso tá errado, tá vendo? Sexo todo dia não tem nada de egoísmo. É entrega diária. Não, não, eu sei. Eu tô enchendo o saco. Sim, eu quero me dar todo. Ela quer se dar todo. É isso, cara. A gente vai fazer sexo todo dia. Tem gente perguntando pra você aqui, ó, no chat. O que é que pode, o que é que não pode? Você pode ir atrás, o que é que... Atrás, não. Deixa o cu em paz. Não pode ir atrás. Furico Lives Matter. Então, e na boca? Nossa senhora. Na boca, no... Na boca é assim, ó. O cara tá falando de Jesus, de cristianismo. Eu vi o saco. Vai ser o que mais vai viralizar. Vai ser sempre... É o mais aleatório. Furico Lives Matter. Vai viralizar. Furico Lives Matter. Hashtag. Furico Lives Matter? Lives Matter. Lives Matter. Cara, o oral... Cara, tem uma injustiça com o homem aqui. Sacanagem, né? Mas não, assim, ó. O oral, a mulher pode receber oral e finalizar ali. O homem pode receber oral desde que ele não finalize lá. Ele tem que finalizar lá dentro dela. É regra. E não pode ser preservativo, né? Não pode. Não pode. É aquela ideia de Aristóteles, né? Se você nega uma parte em potência, você nega o todo. A ideia é essa, assim. Fundamentalmente, a ideia é essa. Boa. O que eu quero saber sobre é o seguinte. Essa questão de nível de consciência e assim por diante. Qual que é a sua interpretação? Você falou sobre céu e inferno. Você realmente acredita nesse modelo de paraíso e inferno? Ou no sentido de que, assim, porque o ego é uma parada terrestre. Então, talvez, nessa ideia de vida após a morte e vida eterna, você sendo mais egoísta, você está mais distante de alcançar um nível de consciência após a vida que seja mais desconectado da vida terrestre que você teve aqui. Isso é uma parada mais... Acho que Allan Kardec que acreditou. É, exato, exato, exato. Então, a sua perspectiva não é essa. Você realmente acredita na questão do paraíso? Porque eu acho que dentro do espiritismo, por exemplo, nessa questão de nível de consciência, o inferno é a Terra. É o que a gente vive atualmente. Exato, exato. Então, você sendo egoísta... É uma censura de purificação. Você sendo egoísta, a sua morte é que você está próximo do plano terreno ainda. Quanto menos egoísta, mais distante. Seria isso? É assim que você enxerga ou não? Enxerga assim, concretamente. Nós temos dois momentos na nossa vida. Dois momentos. Não existe mais nenhum. A gente tem o agora, o que está acontecendo agora. Ah, porque o passado não sei o quê. Cara, foda-se. A gente tem o agora. O que a gente pode mudar alguma coisa na nossa vida é agora. Eu não posso mudar nada amanhã, eu não posso mudar nada ontem, eu posso mudar alguma coisa agora. Então, existe o agora e a hora da nossa morte. Ponto. O momento exato que o agora se torna a hora da minha morte, aquilo vai ser julgado. A sua vida vai ser julgada. O estado em que você está no momento anterior à sua morte. Exato. Ponto. É você se julgando, na verdade, né? No fundo, no fundo, é mais ou menos... É interessante esse pensamento, né? A gente tem alguns santos da igreja católica, São Cirilo, que fala muito disso. Parece que é Deus quem julga, mas no fundo, no fundo, Deus já julgou. Agora é você que vai se colocar diante do julgamento. Deus já julgou, que é o que é certo, que é errado. Que é a ideia da charia muçulmana. Você rouba, né? Lá na lei, segundo a lei muçulmana, sua mão é cortada. O povo fala, nossa, mas você corta a mão do cara? Não. Eles dão um exemplo assim, é como se a serra está ligada. Você cortou sua mão. Você sabia que se você pecasse, sua mão ia ser cortada. Então, você cortou sua mão. Entende? Então, no fundo, no fundo, não é Deus que condena. Deus já tinha dado a lei. Então, você se condenou. Você foi atrás da sua própria condenação. Deus não condena ninguém. Não precisa disso. Ele já foi dado a lei. Ponto. Entendeu? O que Deus julga, no fundo das contas, e aqui é interessante, porque só o cristianismo tem essa visão. Essa visão final. De que, ainda que eu tenha errado, há uma perspectiva de misericórdia. Isso só o cristianismo tem. Nenhuma outra religião no mundo jamais teve essa perspectiva de que, mesmo diante da lei, há algo em que ele possa fazer por mim. Mesmo que eu tenha errado, ainda há certas coisas. O que não quer dizer que eu possa... Ah, então Deus vai ser misericordioso, eu vou fazer o que eu quiser. Não, não, não. É assim, ó. Vamos lá. Tem um amigo meu, que é um cara muito instalado na realidade. Ele contou uma história pra mim esses dias que eu achei fantástica. E eu já contei essa história algumas vezes. Minha esposa falou que eu gostei muito da história. Obrigado, obrigado. Ele chegou pra mim e falou assim... Jorge, eu tinha 13, 14 anos de idade e descobri que meu avô tinha batido no meu pai. Tinha batido na minha avó. Deu um supapo na minha avó. Falei, cara, pra mim deu. Eu não aceito isso, né? E aí o pai dele falou, ah, filho, vamos pra casa do vô. E ele falou, vô não. Ah, mas por que que tu não vai? Tu gosta do teu vô? Não, não vô não. Insistiu, insistiu. Falei, cara, eu descobri que o vô bateu na avó. Ele falou, cara, bora lá no teu vô. Uma última vez. Só pra gente testar uma parada. Aí foi lá, chegou lá. Aí ele chamou o vô de Zé, né? Falei, Zé, vem cá. Deixa eu mostrar uma coisa aqui pro moleque. Aí o vô chegou, né? Ele falou, levanta a camisa aí, Zé. E o velho levantou a camisa, cheio de marca de chicote nas costas, assim, ó. Batia demais na gente. Chicoteava a gente até não ter mais jeito e tudo mais. Quando eu era novo, me abandonou. Minha mãe, né? Enfim, teve um... Arrumou um padrasto pra nós. O cara abusou de mim e tal. Não sei o que. Contou essa história. E aí esse pai desse amigo meu falou assim, Moleque, se tu tivesse tido a criação que o teu avô teve, tu teria feito pior ou melhor do que ele? E ele ficou assim, porra, não sei. Isso que é a verdade, você entende? E é esse ponto onde entra a misericórdia de Deus. O machado não vai descer igual na cabeça de todo mundo. Eu fui criado numa família estável. Meus pais são casados até hoje. Eu tive uma boa educação quando era criança. Tive um bom colégio. Tive a oportunidade de ser médico. Conheci uma esposa maravilhosa, sabe? Que lutou por mim a vida toda. Uma mulher incrível. Essas mulheres, assim, idealizadas pelo Red Pill, sabe? Se for pra casar, só se for. Assim, é a minha. Ela veio tudo perfeita, você entende? A gente mandou de unicórnio. É, exato. Unicórnio, eu já vi esse termo. E, tipo, eu achei unicórnio. É isso, é isso mesmo. Sabe, assim... E, assim... O machado vai descer sobre a minha cabeça igual... Vai descer sobre aquele moleque que foi criado na favela. Que o pai abandonou ele quando ele tinha dois anos de idade. Que foi abusado pelo tio quando ele tinha seis. Que foi inserido no tráfico de drogas com nove. Que encontrou uma mulher mais ou menos na vida. Você acha mesmo que o machado vai descer igual na minha cabeça e na dele? Porra, não vai. Não vai. E eu tenho muito mais a entregar. E se eu não entregar, eu vou me fuder. Você entendeu? E Deus vai saber olhar com misericórdia pra ele e falar... Filho, tu se fudeu muito na vida. Sabe, assim... Dentro do que você podia entregar, você ainda fez bem ainda. Sabe, tu ainda conseguiu dar uma melhoradinha. Esse é o ego que muito cristão não tem dificuldade de admitir. Porque o cara é muito fácil chegar e falar... Ah, fulano é gay. Fulano é assassino. Fulano é isso. Fulano trai. Fulano não sei o quê. Cara, tu viu a criação dele? Nando Moura. Exato. Tu viu a vida que essa pessoa teve? Tu sabe se ele não foi abusado na infância, se ele tem alguma doença, se ele sabe... O tanto que ele já se fudeu nessa vida, o quanto ele tá se esforçando real. Esse cristianismo de Itaubaté é muito feio, cara. É muito feio. É desgraçado, né? É diabólico essa merda. Entendeu? É isso que mata o cristianismo. No fundo, no fundo, é isso que mata. É isso que mata a galera não entender o real sentido. A maioria dos meus mentorados são assim. Eu tenho casos... A maioria dos casos são assim mesmo. Não é brincadeira. Tô sendo muito sincero. O cara, ele tá com crise grave no casamento. Ela tá com crise grave no casamento dela. Ela fala, Jorge, eu quero restaurar meu casamento por tudo. Beleza, ela vai e faz meu curso. Consegue restaurar o casamento dela. Porque o método funciona. E aí, ela restaura o casamento dela. Fala, caramba, isso aqui transformou minha vida. Eu posso transformar a vida de outras pessoas. Beleza, ela faz o método. Entende a técnica. Fala, caramba, isso funciona real. É por isso que funciona. É por conta disso e disso. Eu entrego o que tem por trás do método. Ela fala, eu quero fazer essa mentoria. Ela vai e entra na mentoria. Fica seis meses na mentoria. Ela começa a ganhar dinheiro como terapeuta. Vai ganhar 10, 15, 20 mil por mês como terapeuta. Então, ela resolve o casamento dela. Depois, ela começa a resolver outros casamentos. Agora, achei um negócio interessante, de novo. E essa é uma visão nova. Eu tô saindo com uma coisa nova aqui. Esse olhar do Red Pill enquanto ferramenta. Especificamente uma ferramenta muito específica pra um momento muito específico da vida do cara. Aí, eu acho interessante. Sabe? Ele começar por ali, eu acho interessante o movimento. Doutor, se você for traído, se separar e depois ela volta arrependida com o boneco de brinde. E você perdoe, vó. Essas são as perguntas básicas. Esse aqui, ó. É claro que como psiquiatra seria mais fácil de avaliar isso se o arrependimento dela era real ou não. Mas é claro que ela teria que provar isso em atitudes. Mas, sem dúvida alguma, eu perdoaria. Se você, no mínimo, daria o espaço pra ela mostrar as atitudes. Daria esse espaço pra que ela mostrar que ela arrependida. Você, você... Se o... Sem pensar duas vezes. Se o pai sumisse, você pegaria o filho pra você? Pra que você criasse? Pegaria. Pegaria? Pegaria. Estou sendo muito sincero. Pegaria? Sim, sim. Uma variedade gigante de comportamentos humanos com em nenhuma espécie. Acho que não é como ele colocou o CM aqui. Uma variedade gigante de comportamentos humanos como em nenhuma espécie. É possível falar em alfa ou beta sem antes definir nossa finalidade aqui? É, ele tá falando sobre essa questão... Sobre a questão da disposição ontológica do ser humano. Ou seja, pra que que eu sou... Pra que que eu fui feito? O que que me define enquanto ser humano, de fato? Evolui. Evolui? É, evolui, sobretudo. Mas, assim, há uma definição... Essa definição de evoluir é uma definição ainda baixa do ser humano. No fundo, no fundo, a definição última do ser humano eu fui feito pra ser santo. Sim, pra ser santo. A definição última é essa. A evolução que existe. Isso, exato. Essa é a evolução... Eu acho interessante isso porque o estoicismo, ele entrega parte dessa evolução. Sabe? Que aí é onde eu enxergo, assim, o Redpill enquanto ferramenta. Parte dessa evolução. Ou seja, eu preciso caminhar primeiro uma estrutura humana possível. Ou seja, eu faço aquilo que me é melhor. Entendendo que o ser humano, na sua melhor fase possível, ele ainda tá anos luz de ser de fato perfeito. E essa perfeição ele vai conseguir alcançar a segunda disposição a dilatar o seu coração à vontade de Deus. A vontade de Cristo. Principalmente Cristo, na verdade, né? É isso. Não é uma questão de concordar ou não concordar. Isso é. Você pode aceitar ou não. Porque a Redpill basicamente é uma análise da natureza. E a natureza são as leis de Deus. São as leis de Deus. É isso. É exatamente isso. Em certa medida. É. Beleza. Não tem muito o que discordar, né? Cara, não tem. Não tem. Sendo muito sincero, não tem. Tem alguns fatores, obviamente, que a gente vai ponderar. Mas no fundo, todos os fatores que a gente for ponderar vai ser sobre esse viés de que é necessário o próximo passo. Sabe? Onde você vai dizer, ah, o Redpill tá errado. Tá errado porque você ainda não deu o próximo passo. Mas até onde ele foi, tá certo. É esse mesmo. Entendeu? Eu falo muito essa questão do bonzinho. Esses dias eu fiz uma sequência no Instagram falando sobre essa questão do bonzinho. O bonzinho, ele é o ápice do egoísta, no fundo, no fundo, né? Porque ele só é bonzinho, na verdade, ele tá esperando em troca. Ele não tá fazendo porque ele é bom, de fato. Ele tá falando porque ele é inseguro pra caralho. Ele é manipulador, narcisista. É, narcisista. É isso. Ele tá pensando nele. Ele tá voltado pra ele de celeste. Ele acha que é o centro das atenções. É isso. É isso. É, reza a lenda que tem... Que normalmente na juventude... As mulheres têm algumas aventuras e aí elas transam em lugares inusitados pra, sei lá, meio que satisfazer esse ímpeto por emoção que elas têm. Atrás da caçamba. Atrás da caçamba de lixo, no banheiro químico do carnaval. Tem história. Quando começa assim, tem história. Lá na baladinha, lá no barzinho, entra lá dentro do banheiro. É que a gente tem os nossos memes. Magnite firma, unicórnio, atrás da caçamba. É tudo mesmo. Ah, saque. Os memes que a gente entende. Saquei, saquei. Procede? Não. Cara, então, esse é um entendimento errado do sexo, né? Não faz sentido. Não faz nenhum sentido. O sexo... Vou te falar uma coisa. Tem uma parada... Não quero me estender muito. Eu sei que a gente já falou muito. Mas assim, tem uma parada muito interessante sobre a questão do sexo. Eu escuto o sexólogo falar o tempo todo. Ah, a gente faz sexo é com a cabeça, que não sei o quê. Cara, não faz sentido nenhum isso. Na boa. Assim, o seu marido tá na sua frente. A sua mulher tá na sua frente. Imagina um lugar. Imagina outro. Que imagina porra nenhuma. Você tá doido? Que inventa moda. O cara tá na tua frente. A tua mulher tá na tua frente. É uma abstração desgraçada. É o mesmo... Esse cara tá tão perdido quanto o cara que tá tocando punheta pra pornografia pra não ter que comer a mulher dele. Ele tá tão perdido quanto... Para que você tenha coisa de imaginar, de... Sabe, assim... Se a gente não pode estar presente no ato mais íntimo humano, que é o ato do sexo, cara, então na boa. Então você virou um animalzinho. Você tá abstraindo tudo da tua vida, sabe? Você tá completamente perdido, disperso. Então, assim... É por isso que as pessoas tem que ficar inventando moda no sexo pra um negócio ser bom. E não precisa inventar grandes modas. De vez em quando faz sentido. Por isso que eu falo. Por que eu vou abrir um sexo? Porque de vez em quando faz sentido. Vai, fala pra tua mulher a partir de hoje usar óleo de coco. Óleo de coco. Você vai falar pra ela assim, ó. Pega a dipirona. Tira. Anota. Falando sério. Anota aí, galera. Anota. Pega a dipirona, tira a dipirona, tira os comprimidos, completa com óleo de coco e põe no congelador. Quando for ter os hot hot, tira, tira umas duas, três, põe lá dentro e vai pra guerra. Confia em mim. Aí depois vai ser tão bom, vocês imprimem uma foto minha e põe no lado da cabeceira, assim, ó. Essa eu não me chovei. Pra agradecer. Vocês vão fazer. Vocês vão fazer.